Bom, boa tarde. Eu vou começar contando a história desse livro. O Ser Médio Ser Humano foi o segundo livro que eu escrevi. E eu acho que a história é bem significativa, pelo menos para mim é. Então, eu tinha escrito, quando eu terminei meu doutorado, eu defendi a tese num dia, no dia seguinte eu acordei numa ressaca danada. Não que eu tenha comemorado com álcool, não, mas eu passei seis anos fazendo o doutorado. E, de repente, ficou uma lacuna grande, assim. Eu não sabia para que lado eu ia, o que eu ia fazer, qual era o meu próximo projeto. Eu tinha pensado em ser médico, eu me formei, tinha pensado em fazer o doutorado. Eu fiz, e agora, o que eu vou fazer? E aí o doutor José Nilson, que me contou a história do burrinho, que o Rossandro contou ontem, entrando em Jerusalém, o José Nilson falou assim, escreve um livro. E eu comecei a dar risada, né? Aí a gente tinha feito um curso na Universidade de Santa Cecília, em Santos, base da integração cérebro-mente-corpo e espírito. Até hoje tem o curso, já tem 20 anos. E eu tinha dado aula de fisiologia. O meu módulo era de fisiologia. E eu batizei, eu, né? Tive a inspiração de batizar de fisiologia transdimensional, porque a gente não falava só da fisiologia humana. Fisiologia é como funciona, né? Mas a gente falava de uma fisiologia humana nessa relação entre o corpo e o espírito. E aí o José Nilson falou, pega o teu módulo e escreve o livro. E eu escrevi. Aí em 2000 eu terminei, em 1999, eu terminei o livro. E o livro foi para ser publicado em 2000. E aí eu fiz o roteiro do Reencarnação como Lei Biológica, que está bem daí. Eu fiz esse roteiro depois que eu li o livro do Dr. Hernani Guimarães. E comecei a fazer o estudo para escrever o Reencarnação. Tanto o Fisiologia quanto o Reencarnação são livros mais técnicos. Eu fiz levantamento de trabalhos científicos, aquela coisa toda. E eu estava trabalhando nesse livro. E aí um sábado de manhã, eu acordei durante o sonho. Sabe quando você está sonhando, você acorda? E no sonho eu estava escrevendo um livro. E tinha o primeiro capítulo e eu estava escrevendo o primeiro capítulo. Quando eu acordei, eu lembrava do primeiro capítulo. Eu corri no computador e comecei a escrever. Quando eu terminei de escrever, o primeiro capítulo eu li, eu falei assim, nossa, que porcaria. Parece redação de aluno do segundo grau. Está péssimo. Aí deixei lá. Não apaguei, mas deixei lá. Aí no outro sábado eu sonhei de novo, ignorei. Aí no outro sábado eu sonhei de novo. Eu falei, não, vou lá. Aí eu não li o primeiro capítulo e fui embora. Fui começar a escrever os outros capítulos. E aí aconteceu uma coisa interessante, porque eu chegava em casa, meus filhos estavam pequenos, o meu mais velho tinha quatro anos, e o do meio, o mais novo nem tinha nascido, o do meio tinha acabado de nascer, era recém-nascido. Então eu chegava do trabalho, minha esposa também é médica, aquela coisa de dar banho na molecada, botar para dormir. Quando eles dormiam, aí eu ia deitar para dormir, não conseguia dormir. Eu levantava e ia escrever. E eu escrevi esse livro em quatro meses. Eu parei o Reencarnação para escrever esse. Eu escrevi ele em quatro meses, da meia-noite e às quatro da manhã. E eu ia dormir às quatro e meia, levantava às seis, Lépido e Fagueiro, né? Tranquilaço, assim. Falei, nossa, eu vou escrever mil livros, vou bater o recorde do Chico. Você imagina, todo dia, da meia-noite às quatro, ainda acordar bem no outro dia, né? Pois eu escrevi o livro. Na verdade, o livro é autobiográfico, né? Eu conto as minhas experiências como médico, e o meu contato com a morte e o sofrimento antes e depois de eu encontrar a doutrina espírita. E aí, quando eu terminei o livro, eu dei para a doutora Marlene, ele foi publicado, e aí eu fui convidado pela doutora Marlene para ir para a Europa. Foi a primeira vez que eu fui com ela para lá, foi em 2003. E eu morava em Santos, fui a São Paulo, nós tentamos para fazer o programa. O que eu ia falar, em que lugar e tal, a gente fez toda a programação. Eu voltei para Santos, parei meu carro na garagem, quando eu entrei em casa, tocou o telefone, era a doutora Marlene. Pô, doutora, o que aconteceu? Não, Dessa, é o seguinte, é que depois que você saiu, o doutor Bezerra me falou que a gente precisava colocar esse seu último livro como uma das palestras. Aí eu falei assim, como assim, doutora? O ser médico, o ser humano? É. Mas, doutora, a senhora lê o livro, é meio autobiográfico, né? O que eu vou fazer? A palestra do quê? Aí ela deu uma risadinha, né? Deve ter pensado, tadinho, né? Eu falei assim, bom, foi o doutor Bezerra que me pediu, para você ver o que você quer fazer. Eu falei, não, ele mandou, vamos fazer, né? Eu lembro que aquele dia foi muito estranho para mim, porque quando desligou, eu falei assim, doutor Bezerra sabe que eu existo? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz. E a segunda, ele leu o meu livro? Muito estranho isso, não é? Muito estranho, eu achei estranho demais. Mas depois, com o tempo, eu prestei atenção, eu percebi isso. Eu faço parte de uma equipe muito grande que trabalha para ele. E ele não é um chefe relapso, né? Muito pelo contrário, ele sabe muito bem quem está lá e o que cada um pode fazer. Bom, eu sei que eu preparei a palestra, e eu fiz a primeira vez essa palestra na Espanha, em Barcelona. Tinha umas 10 pessoas assistindo. O pessoal acha meio glamuroso viajar para a Europa para falar do Espiritismo. É assim, eram 5, 10, 15 pessoas, né? E a gente viajava quilômetros, às vezes de carro. Mas feliz, né? Feliz de estar fazendo alguma coisa que a gente acha que vale a pena. Mas depois que eu terminei a palestra, eu fiquei muito emocionado antes de fazer. E depois de terminar a palestra, eu me emocionei a ponto de chorar. Eu achei estranho. Mas aí a doutora Malene falou para mim que era uma encomenda do doutor Bezerra e que ele tinha um carinho especial pela palestra e eu imagino que também pelo livro. Tanto que os meus outros filhos, os livros são como filhos. Esse é o meu preferido, eu tenho que admitir. Eu nem li de novo ele, porque eu acho que se eu ler, eu vou achar que está ruim. Então, está lá. E depois disso, todas as vezes que eu vou falar desse assunto, é sempre um momento, assim, forte para mim. Traz emoções que são minhas, né? Eu vivi isso. E uma vez eu fui fechar o congresso em Vitória e quem estava lá assistindo era o Divaldo. Ainda bem que eu não vi. Ele estava assistindo a palestra, eu não vi. E a hora que terminou, que eu vi o Divaldo chegando, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? O Divaldo, eu nunca tinha falado pessoalmente com ele. Aí ele me abraçou e ele falou, assim, que o doutor Bezerra estava do meu lado o tempo inteiro na hora da palestra. Aí ferrou, né? Então, assim, é uma coisa, assim, especial para mim, porque foi a primeira vez em que eu percebi que eu faço parte de um time que tem uma tarefa para ser executada e é a tarefa que eu estou tentando fazer. Às vezes as pessoas falam, ah, mas isso só serve para médico. É inevitável para cada um de nós que tenha contato com a medicina. Todos nós já tivemos, porque nós nascemos, a maior parte de nós hoje em dia, nasceu num hospital. E durante a sua vida, se você não usar o médico nem uma vez, você vai usar quando terminar a sua vida. E se nem isso acontecer, alguém que você gosta muito vai usar. Então, em algum momento da vida de cada um de nós, nós vamos ser pacientes. E nós vamos ter uma relação com os médicos. Então, as coisas que a gente vai abordar, elas têm a ver com todo mundo, não só com os médicos, apesar de ser uma visão de alguém que é médico. Eu me dei conta outro dia, nessa encarnação eu tenho mais tempo como médico do que como não médico. Eu me formei muito novo, que aliás foi uma dificuldade para mim, mas eu tenho 30 anos de profissão, eu me formei com 23, então, eu tenho mais tempo que eu sou médico do que que eu não sou médico. Isso é uma coisa que marca a minha personalidade, eu não tenho como negar isso. Então, vamos lá. Esse aí é o cara, Hipócrates. Hipócrates, ele fundou uma escola de medicina na ilha de Kos, e ele é considerado o pai da medicina moderna. E o Hipócrates, ele tinha uma visão integral do ser humano, ele não via só a parte biológica. Ele foi chamado para tratar o rei da Macedônia, que estava cometido de uma doença, que ninguém sabia o que que era, e que deixava ele muito triste o tempo inteiro. Ele estava deprimido. E Hipócrates foi chamado, e ele curou o rei da Macedônia com longos diálogos. Talvez tenha sido a primeira sessão de psicoterapia. E ele era muito amigo do Sócrates, e os dois caminhavam e conversavam sobre medicina juntos. Então, o grande diferencial de Hipócrates é que ele pregava uma medicina científica, ele só usava métodos comprovados, e ele não separava a medicina da filosofia. Eles andavam juntos. Aí, o que aconteceu, depois de Hipócrates, quando Hipócrates morreu, ninguém tinha a capacidade de acompanhar ele. Os discípulos mais próximos dele não conseguiam entender, quando ele estava vivo, o que realmente significava a medicina do Hipócrates. E aconteceu que nós entramos num ostracismo muito grande, durante um período muito grande, em que predominaram as ideias de Galeno. Galeno, muito inteligente, um fã de Hipócrates, mas um cara arrogante, e que escreveu 500 livros sobre medicina, e chegou a se afirmar que não existia mais nada para ser falado sobre medicina, Galeno tinha falado tudo. Para você ver que coisa louca. Você não tinha falado nada, na verdade. E aí, aconteceu que, por muito tempo, as pessoas foram submetidas a uma medicina até meio fantasiosa. Então, os principais processos terapêuticos eram a sangria, o vomitório. Tem uma história famosa, o George Washington. George Washington, ele era grande, forte, e ele gostava de levantar de manhã cedo para fazer uma cavalgada, antes do café da manhã. Naquele dia estava frio, quando ele voltou da cavalgada, a garganta dele estava arranhando. Ele achou que ele estava adoecendo, que ele ia pegar uma gripe. Como ele era um estudioso de medicina, ele resolveu ele mesmo fazer uma sangria para ver se melhorava. Aí ele fez a primeira sangria, piorou. Claro, você está gripado aí, se você tira sangue. Como ele não melhorou, ele fez uma segunda sangria. Aí piorou mais ainda. Aí ele não tinha melhorado, chamaram um médico. O médico chegou, deu um vomitório para ele. Tudo isso para tirar as substâncias malsãs do corpo. E aí ele vomitou. Aí, além de anêmico, ele ficou desidratado. E no final do dia, ele estava morrendo. Não deu tempo nem de dar a dor de garganta. Ele já tinha morrido. Ele viveu uma época que os que podiam pagar os médicos morriam antes, por causa da medicina. Então, ele foi um exemplo importante da medicina galênica. Aí, teve a volta da medicina científica com Paracelso, com Parrê. E esse pessoal veio questionar o galeno. Imagina, na época, a minoria criativa, como o Rossandro falou também hoje de manhã. É sempre uma minoria que faz a mudança. Foram atacados, foram condenados, foram hostilizados. Mas, no final, a verdade sempre vence. E acabou tendo uma mudança e eles retomaram a medicina científica. Mas, algumas coisas mudaram radicalmente a medicina. A primeira delas é a que está representada aqui, não sei se está dando para vocês verem. Foi a primeira cirurgia feita com anestesia. Imagina o que era ser cirurgião numa época sem anestesia. O currículo do médico se dava pelo seu avental. Quanto mais sujo de sangue e de pulso, melhor você era. Porque te dava experiência. Ninguém sabia que tinha bactéria não tinha anticepsia. Agora, você imaginou como era ruim ser cirurgião? Imagina como era ser o paciente. Então, você queria que o médico fosse muito rápido. A maioria dos pacientes morriam de choque neurológico pela dor. E quando não morria pela dor, morria pela infecção. Então, a quantidade de gente que morria era muito grande. Aí, quando veio a anestesia, melhorou muito. Melhorou muito. E depois da anestesia, aí veio a descoberta da anticepsia. Samuel Weiss foi o primeiro a falar sobre isso. Ele percebeu que na enfermaria onde ele dava aula na universidade, o hospital tinha duas enfermarias. As gestantes que faziam parto com as enfermeiras e que faziam parto com os médicos. E elas morriam de medo sem ter nada na enfermaria dos médicos, porque todas as mulheres, quase todas que tinham parto lá, morriam. E as que faziam com a enfermeira não morriam. E era um problema. Aí o Samuel Weiss percebeu isso e ele descobriu que os médicos saíam da sala de necrópsia e iam fazer parto. Aí ele pediu para que os médicos começassem a lavar a mão e os pés antes de fazer. Não tinha luva de borracha nem nada disso. As luvas de borracha vieram depois com o Halsted. Luvas do amor. Ele mandou fazer a luva porque a enfermeira que era amante dele tinha alergia ao formol. Bonita a história, né? Quem fez foi a Pirelli, a primeira luva de borracha. E aí aconteceu que os médicos ficaram indignados porque imagina que eles tinham que lavar a mão. E aí o Samuel Weiss foi expulso da universidade, morreu pobre e louco. E Lister, que começou a fazer cirurgia com formol e começou a limpar os instrumentos, começou a lavar a sala de cirurgia antes da cirurgia, ele foi ridicularizado no congresso na Inglaterra pelo Simpson, que era o parteiro da rainha. O Lister era um cara baixinho e gago. Então, imagina, o Simpson era um cara grandão e com vozerão e era o parteiro da rainha. E quando o Lister acabou a apresentação dele, o Simpson levantou e ridicularizou ele e por causa disso houve um atraso muito grande no desenvolvimento da cirurgia com anticepsia. A gente tem que dar esse crédito para os americanos, né? A primeira anestesia foi demonstrada na Europa, mas quem começou a usar foram os americanos. E apesar do Lister ser europeu, ele foi ridicularizado lá, mas os americanos acharam a ideia boa e começaram a fazer aqui. E aí, quando deu certo, aí todo mundo quis usar lá. Então, não é por acaso que é uma grande nação, né? Eles já se comportam de uma maneira diferente há algum tempo. Aí, o que aconteceu? As pessoas morriam de dor ou morriam de infecção? Pararam de morrer. Aí, você morria de peritiflite, que ninguém sabia o que era. Descobriram que tem um apêndice e que se esse apêndice infecta, você morre. Mas se você tirar ele cirurgicamente, você não morre mais. E aí, descobriram um antibiótico com Fleming. E a coisa melhorou ainda mais. Você imagina o que era a medicina antes e depois da tecnologia. Vocês acham que era bom? Não é? Não era. Era péssimo. Quando você abria a barriga de alguém, ele sempre morria. E eles achavam que existia um fluido vital no abdômen que se abrisse e ele saía e você morria. Na verdade, é que você morria de infecção de peritonite porque se abria o abdômen dos pacientes. Então, as coisas foram se desenvolvendo de uma maneira tão rápida que em um século houve uma mudança radical. Quem não se empolgaria com isso? Quem não se voltaria para isso? Quem não colocaria dinheiro para investir em pesquisas que estivessem voltadas para isso? Então, houve uma mudança radical na medicina provocada pela tecnologia. Um dos efeitos colaterais é o distanciamento do paciente. Então, aqui a gente tem uma cena em que o médico está cuidando de uma senhora doente. Aí você vai ver o pulso, você tem que pegar a paciente. Na época, nem estetoscópio tinha. Se eu escutar o pulmão, o coração, tinha que colocar o ouvido. no tórax do paciente. Então, havia um contato muito próximo. Hoje em dia, você não precisa nem encostar no paciente para medir o pulso ou a temperatura. E mais do que isso, essa minha especialidade foi muito frustrante para mim quando apareceu a videolaparoscopia. Eu tenho que admitir isso, eu não posso negar. O que eu curtia na cirurgia era de sujar a mão de sangue. abrir a barriga do cidadão, colocar a mão lá dentro e ir lá e resolver. Era o herói. Eu sempre curti isso. Perdeu a graça com o vídeo. Perdeu a graça. Às vezes você termina uma vesícula e a tua luva está limpa. Não está nem suja de sangue. Mas olha que interessante. Onde é que está o paciente? Para o lugar onde ninguém está olhando. Está todo mundo olhando para o monitor. o paciente está deitado aqui coberto com os campos. O anestesista está olhando para o monitor. O instrumentador está olhando para o cirurgião e a equipe está olhando para o monitor. Virou um videogame operar uma vesícula, um tumor. Isso é ruim? Não. Não é ruim. Quem que prefere um talho na barriga para tirar a vesícula ou quatro furinhos? Todo mundo quer os quatro furinhos. a recuperação, a chance de infecção. É inevitável que isso progrida dessa maneira. Por isso que eu falo que eu acho que eu nasci um século depois. Eu devia ter nascido antes, não na época antes da anestesia, mas depois. Entre a anestesia e a videolaparoscopia, acho que eu ia ser mais feliz. Mas é isso que aconteceu. O grande problema é que esse paciente ele ficou isolado. Hoje em dia a gente vai numa UTI e é assim. O paciente está tão invadido, tem tanta sonda, tem tanta coisa grudada nele, que é difícil até se aproximar dele. Então, eu tive a sorte de ser aluno, quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer a residência em Santos, eu tive a sorte de ser da equipe do doutor Amaury Teixeira Negro. O doutor Amaury era um cirurgião da Escola Paulista, formado na Escola Paulista. ele era chefe da pós-graduação em técnica cirúrgica lá e era o chefe em Santos, onde eu era residente. E ele era um cirurgião muito diferente. Ele não era arrogante, ele não xingava a equipe de enfermagem, ele pegava na mão dos pacientes, ele era gentil. Quando tinha uma história de dor, o paciente tinha uma história familiar difícil, ele chorava junto com o paciente. Então, eu tive a sorte de ser aluno dele. E uma das coisas que ele me ensinou era o seguinte, quando você chegar perto do paciente e o paciente estiver na cama, pega o pulso dele, mesmo que você não for contar, e olha no olho dele. Porque quando você olhar no olho, você vai fazer um contato visual. E quando você colocar a mão no pulso dele, você vai estar dizendo assim para ele, eu estou aqui e não tenho medo nem nojo de você. então eu aprendi a pegar o pulso. Eu chego perto do paciente e falo olá e pego o pulso. Em algumas situações, e aí já é uma inovação minha, eu lembrava quando eu passava mal e eu ia vomitar, a minha mãe colocava a mão na minha testa. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência. Eu ficava esperando a minha mãe colocar a mão na testa porque ficava muito mais fácil vomitar com a mão dela na minha testa. Depois eu fui morar fora, quando eu vomitava eu mesmo com a punha. não é a mesma coisa, mas ajuda, ajuda. E eu acho isso muito reconfortante. Então, às vezes, quando eu chegava e os pacientes estavam na UTI e às vezes não dá nem para pôr a mão no pulso, pegar o pulso, eu me acostumei a colocar a mão na testa dos pacientes. Eu colocava a mão na testa, bom dia, sei o que, para dizer assim, olha, estou aqui, estou aqui para te ajudar, estou te trazendo algum conforto. só que chegou um momento que nem isso dá para fazer, não sei se está dando para vocês verem aqui, não dá para chegar nem perto desse paciente. Então, essa questão da tecnologia ela gerou um afastamento do paciente e do médico. E é uma coisa assim, que é um problema, não, o problema é que a gente está interpretando a tecnologia como sendo a medicina. E a tecnologia ela é uma ferramenta da boa medicina. Então, eu vou usar a videolaproscopia, eu vou usar toda a tecnologia disponível, os remédios, tudo, mas eu não preciso abrir mão de ser médico, de estar perto do paciente, de pegar na mão dele, de olhar no olho dele, de pôr a mão na testa dele, dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar. É para isso que a gente escolhe a área da saúde, não é só médico, não. A gente recebe uma informação muito distorcida no curso de medicina e a gente está tentando mudar isso lá no Brasil, as AMIs estão fazendo isso, na universidade onde eu dou aula hoje, a gente faz isso, eu acho até que a espiritualidade, eu dava aula para o quinto e para o sexto ano em Santos, eu estou dando aula para o primeiro e para o segundo, a gente já pega a cabecinha daqueles meninos lá e daquelas meninas e já coloca na cabeça deles que tem que olhar para a pessoa, que ele não é médico de corpos, que ele tem que tratar as pessoas, as pessoas não são só os corpos, que eles têm que fazer, então a gente está desenvolvendo um monte de técnicas para eles entenderem isso. Agora no segundo semestre a gente está ensinando para eles um conceito chamado diagnóstico médico ampliado. Como eles estão no primeiro ano, eles têm que fazer o diagnóstico médico ampliado dos pacientes, eles têm que fazer todos os diagnósticos menos o biológico, não interessa, o paciente está infartando, infartou, não interessa, ele tem que saber se a pessoa é feliz, se ela não é feliz, se ela está tranquila com relação à sexualidade dela ou não, se socialmente ela é bem aceita ou não é, se todas essas coisas, se ela tem problemas afetivos, se ela tem problemas econômicos, se onde ela mora dá suporte para as coisas que ela precisa. Isso no segundo semestre, no primeiro semestre a gente ensina para eles o texto experiencial, você vai ouvir o paciente, é proibido perguntar, ele chega o paciente e fala assim, bom dia, eu sou o Décio, acadêmico de medicina do primeiro ano, a senhora se importaria de falar um pouquinho sobre a sua vida para mim? Fecha o bico e ouve. Rubem Alves, que faleceu recentemente, era médico e poeta, ele falou certa vez que o mundo tinha muitos cursos de oratória e nenhum de escutatória, e eu acho que esse curso do primeiro semestre é de escutatória, a gente chama isso de aula de comunicação e para se comunicar a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir e a gente faz eles depois escreverem um texto como se fosse o paciente e eu digo para eles assim, não é para você se colocar no lugar do paciente, é para você ser o paciente porque é muito diferente eu, o Décio fazendo a palestra me colocar eu, o Décio assistindo a palestra isso é uma coisa agora se eu, o Décio que faz a palestra está sendo a Dona Maria mas ouvindo a palestra pelos olhos dela pelo que ela acredita do jeito que ela vê o mundo é muito diferente e aí o que eu estou buscando que eles não façam para o outro o que eles não gostariam que fizessem com eles mas essa máxima é muito verdadeira mas se eu não vou fazer para o outro o que eu não gostaria que o outro me fizesse mas eu continuando sendo eu não vale é bom mas não é o suficiente eu tenho que ver o mundo pelos olhos do outro então é um grande exercício de se despir dos preconceitos e é impressionante o que acontece dentro de você quando você faz esse exercício não precisa ser médico não você pode fazer mesmo diante das coisas mais bizarras por exemplo seja um homem bomba dá para você pensar nisso? o que é que você está fazendo como homem bomba? em que você está pensando? em poder? em dinheiro? em quem você está pensando? fala para mim vocês não conseguem se colocar no lugar dele? você está pensando em Deus você acha que você está lutando por Deus você está fazendo aquilo porque Deus mandou tem fé maior? não tem gente, vocês estão precisando se colocar mais no lugar dos outros a gente pensa com o nosso olhar isso não justifica o que eles fazem não é isso mas quando você se coloca no lugar do outro e quando você é o outro porque se você se colocar no lugar dele você não vai fazer nunca o que ele fez mas quando você tenta ser ele você consegue entender por que ele está fazendo aquilo o que está levando ele a fazer aquilo isso é fundamental se você quer realmente entender o outro se você realmente não quer que façam a você você não quer fazer para o outro o que você não quer que façam para você se ele fizesse esse mesmo exercício conosco ele não faria ele não explodiria a bomba né então essa coisa de você precisar entender o outro para você ser o outro o que você precisa saber quem ele é entender quais são os valores dele o que motiva ele né o que incentiva ele isso é uma coisa que a gente não faz eu acho que é porque a gente tem medo a gente tem medo de se colocar no lugar do outro né um exemplo bem claro disso que eu vivenciei que me ensinou isso foi o testemunho de Jeová tinha uma criança internada na UTI a criança precisava tomar sangue e a família testemunho de Jeová não queria deixar aí o chefe da UTI entrou com chamou o conselho tutelar o conselho tutelar mobilizou o juiz o juiz deu uma liminar autorizando dar o sangue para a criança eles deram o sangue a criança ficou boa e a família não queria nem ir buscar o juiz mandou prender o pai prender o pai e aí depois o pai falou que ia buscar a criança e no dia que ele foi lá eu estava lá pensa numa pessoa acabada arrasada destruída era esse homem e o que ele falou quando o médico da UTI chegou você não é um pai de verdade o que você está pensando você queria matar sua filha ele falou assim olha doutor o senhor não acredita mas eu acredito a minha filha ia para o céu e eu ia para o céu com ela e eu ia passar o resto da eternidade com ela agora ela foi receber o sangue ela vai para o inferno é pior do que ter matado a minha filha se ela tivesse morrido ela ia para o céu agora ela vai para o inferno e é pela eternidade o que você fez é muito pior do que matar se coloca no lugar desse pai você consegue fazer isso? tem que conseguir você é ou não é cristão? você acha que todo mundo tem que acreditar no que você acredita? e agora? você entende esse pai? você acha que ele está sendo cruel? de deixar a filha morrer? eu acho que não ah, então agora eu vou deixar os testemunhos de Jeová morrer? não porque tem a minha consciência esse é o problema por isso que eles entram por uma porta e eu saio pela outra no hospital não quero saber de operar testemunha de Jeová ainda mais agora porque antes eu não dava valor agora eu sei o que eles estão sentindo agora nós acreditamos na reencarnação nós somos contra o aborto nós ficamos revoltados quando alguém defende uma opinião contrária ou não eles acham a mesma coisa de nós que nós somos ignorantes que nós somos reacionários nós acreditamos que nós estamos certos mas ele não tem direito de ter a vida dele acreditar no que ele acredita e eu não tenho o dever de respeitar o jeito que ele acredita não é difícil? complicou, não é? complicou mas para algumas coisas é muito fácil então se eu estou diante do meu paciente e o meu paciente tem as crenças dele eu entendo as crenças dele eu faço o que está dentro do que eu acho aceitável dentro do meu padrão ético e daquilo que eu acredito respeitando o que ele acredita eu não estou lá para impor crença eu estou lá para ajudar ele seja lá como for eu vou contar uma historinha engraçada que aconteceu comigo mas o pior é que aconteceu a paciente entrou no consultório e ela falou assim doutor eu vim aqui para fazer uma colonoscopia tá tudo bem mas por que você vai fazer a colonoscopia? porque eu tenho um vizinho que é macumbeiro e ele fez uma macumba que entrou pelo meu ânus e está no meu intestino eu falei assim olha eu nunca fiz retirada de macumba colonoscopia preciso estudar aí eu fui conversar com ela e ela me explicou que ela tinha que tinha um vizinho que o vizinho fazia macumba que o vizinho não gostava dela e que ela ele tinha certeza ela tinha certeza que ele fazia macumba contra ela mas onde é que entra o ânus na história? aí ela me contou que toda noite ela sentia um formigamento no ânus e era o momento em que ele fazia macumba porque ela ouvia o batuque e ela imaginou que estava entrando e que ia dar câncer no intestino dela eu falei assim além de formigar o ânus coça ela falou coça tá bom eu vou fazer a colono mas a senhora vai tomar esse vermífugo e fizemos as duas coisas eu tirei a macumba dela entendeu? em nenhum momento eu falei pra ela assim mas que bobagem essa que ela está falando mas da onde ela tirou esse absurdo não eu entrei na realidade dela a gente chama isso de referencial particular o referencial particular dela era que o vizinho macumbeiro fazia alguma coisa contra ela e ela sentia cocer a noite por causa do enteróbius do oxiúrus que coçava o ânus dela e ela associou as duas coisas não é? ela saiu feliz e eu também porque eu tive a sensação que eu resolvi o problema da macumba e ela parou de sentir a coceira no ânus e ainda de quebra ela já tinha mais de 50 anos eu fiz a colono pra fazer prevenção de câncer tudo certo não é? então eu acho que a gente está lá pra isso e eu uso a tecnologia em favor do meu paciente não contra ele não dá pra substituir a maneira como eu trato o paciente a conversa o diálogo pelo exame não é? e isso daí é um erro do médico e um erro do paciente porque tem muito paciente que chega lá e fala assim eu vim aqui pra fazer tal exame não, calma eu não sou um prescritor de exame eu sou médico vamos conversar me conta o que a senhora tem vamos ver se a gente chega lá não é? tem gente que não tem gente que vai lá pra fazer e tem alguns médicos que tem menos paciência eu tinha um amigo meu que uma vez chegou um cara no pronto-socorro e falou assim eu vim aqui fazer uma chapa do pulmão não, tudo bem mas você está com tos não, 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 doutor eu só vim fazer a chapa não vim fazer consulta perfeitamente pediu o raio-x entregou ele foi lá fez trouxe o raio-x pro meu colega ver o que que é isso? o raio-x eu não pedi você que pediu pode levar é seu deu uma confusão lá no pronto-socorro que vocês não imaginam né? então você vê como as coisas são a gente vai substituindo o atendimento médico pela tecnologia o exame físico pelo exame complementar ó, exame complementar complementa alguma coisa o que que ele complementa? a anamnese e o exame físico tem um estudo que foi feito que 94% das vezes quando termina uma história bem tirada quando o médico ouve o paciente o que o paciente está sentindo e 94% das vezes ele já tem o diagnóstico correto 94% e o SUS dá 15 minutos pra gente ouvir o paciente pra ouvir não pra fazer toda a consulta com exame físico e tudo então se eu ouvir o paciente eu já tenho 94% esse já ter fechado o diagnóstico tá? os outros 6% se eu colocar o doente na maca e examinar pelo menos mais uns 3% eu já fecho o diagnóstico então eu deveria pedir exame complementar só pra 3% dos pacientes que vão no consultório só que a gente pede pra quase 100% e se você não pede o paciente sai e fala assim esse médico não presta não pediu exame vocês sabem a história né? quando Jesus foi ser plantonista do SUS conhece essa não? Jesus foi resolveu descer pra terra pra trabalhar num pronto socorro do SUS e chegou lá um aleijado o aleijado entrou Jesus falou o que que eu posso te ajudar meu filho ele falou olha é o seguinte doutor é que eu tô nessa cadeira de rodas aqui não posso andar sofri um acidente aí Jesus falou pra ele então levanta e anda ele levantou saiu andando aí do lado de fora tá saindo andando deixou a cadeira de rodas lá dentro o outro que tava na fila falou assim e aí esse médico é bom? é mais ou menos ele nem me examinou duro é agradar esse povo né? então é assim o médico tem essa postura técnica e fria né? tipo assim eu tô aqui pra consertar né? você tá estragado eu vou consertar e médico não pode se envolver com o paciente até hoje tem isso até hoje essa é a maior lorota que eu ouvi na medicina porque era assim ele falava assim se você se envolver com o paciente se você gostar do paciente se você virar amigo do paciente quando ele morrer você vai sofrer e aí os meus pacientes morriam e eu sofria eles morriam e eu sofria aí eu descobri que era inevitável ficar amigo deles ainda mais o paciente que você tem você cria uma história com ele ele te procurou porque ele tá com uma dor você vai lá fazer um diagnóstico de câncer aí você examina faz o diagnóstico dá a notícia enfrenta junto com ele a dificuldade chama a família vai e opera o paciente ele recupera uma parte depois ele piora de novo aí daqui dois anos ele tá morrendo são dois anos de história e de uma história que não é uma história comum é uma história que foi criada durante um período de crise a crise da doença e de uma doença grave ele tava morrendo gente esse cara é teu amigo não tem jeito de não ser e aí eu resolvi que eu ia parar com essa bobagem ia me entregar pra relação aí eu visitava passei aí na na casa deles ia no velório e os meus colegas falavam assim você vai no velório como assim seu paciente morreu e você vai no velório do seu paciente como se eu fosse culpado dele ter morrido eu não vou ser linchado lá aí você chega no velório você precisa ver como as pessoas ficam gratas de você estar lá os parentes sabe assim olha pra esse médico o meu pai ou meu marido não era mais um ele veio no velório não sei se dá pra vocês entenderem aí o que eu descobri é o seguinte quando meus pacientes morriam eu ficava frustrado porque eles tinham morrido e porque eu tinha aquela ilusão de que eu tava lá pra curar e eu tava frustrado porque depois que eu fiz o diagnóstico e eles não tinham mais possibilidades terapêuticas eu me afastei deles aí agora quando eles morrem eu tenho a sensação de que eu fiz mais um amigo e que de alguma maneira eu ajudei ele a voltar pra pátria espiritual eu me sinto realizado às vezes eu não consigo fazer nada como médico como cirurgião mas a vivência que eu tenho com esses pacientes me recompensa mais do que eu acho que recompensa eles e aí eu descobri que é uma bobagem essa postura técnica e fria é uma grande bobagem tem que estabelecer alguns limites tem alguns pacientes que ultrapassam os limites eu tinha uma paciente uma vez que ela foi no consultório eu falei pra ela que eu precisava operar ela tinha uma hérnia ela falou pra mim que ela não podia operar porque ninguém podia cuidar dela que ela operava se eu me responsabilizasse por ela eu falei assim como assim se responsabilizar pela senhora ah eu preciso de alguém que me leve comida almoço eu preciso de alguém pra limpar minha casa eu falei minha senhora eu não quero casar com a senhora só quero operar sua hérnia não dá né aí depois de um ano eu encontrei essa senhora no supermercado andando a dois por hora com a hérnia que era uma baita de uma hérnia então você vê além de tudo você precisa modular mas o relacionamento humano é assim não é é sempre assim então a coisa de falar que Deus é bobagem que médico não tem que ser religioso isso também caiu hoje né o doutor Harold Kenney mostra isso que as pessoas precisam falar sobre espiritualidade a espiritualidade é uma necessidade e que as pessoas que acreditam em Deus vivem mais essa é a boa notícia que eu tenho pra dar pra vocês as pessoas que acreditam em Deus vivem sete anos a mais que as que não acreditam adoecem menos e quando adoecem se recuperam mais rápido os planos de saúde adoraram isso e a indústria farmacêutica detonou odiou então os farmacêuticos os técnicos as indústrias estão falando mal dessas pesquisas e os planos de saúde estão incentivando o desenvolvimento da espiritualidade como fator promotor de saúde né então isso é uma outra coisa que tecnicamente a gente já sabe que não é verdade e esse profissionalismo surdo e mudo né principalmente dentro do paciente grave eu tinha muito isso o paciente estava na UTI entubou colocou em coma induzido ou perdeu a consciência eu ia passar visita no colega não no paciente eu ia chamava o intensivista e aí como é que foi essas últimas horas e tal e aí eu saia falava com a família eu não falava com o paciente aí depois eu comecei a perceber que o paciente estava lá ele ainda era meu paciente e eu ia lá e começava a falar com eles em coma as enfermeiras acharam que eu tinha surtado né e o meu parceiro o Fernando que era meu sócio ele falava muito assim às vezes o paciente estava lá uma semana duas semanas três semanas não melhorava aí eu falava o Fernando falava assim pra mim essa época a gente já era espírito falava assim Odesso acho que esse paciente está precisando ser avisado que está na hora dele desencarnar e agora que nós vamos lá falar com ele aí a gente começou criou esse hábito a gente ia lá no ouvido do paciente seu João é o doutor Desce que está falando aqui seu João olha em volta deve ter uma luz em algum lugar aí segue a luz seu João vai atrás da luz olha já falei com a sua família está tudo bem aqui não tem mais jeito de voltar você tem que ir adiante pode ir seu João vai com Deus fica tranquilo olha gente a gente parou de fazer isso porque todos desencarnavam nas primeiras 12 horas eu olhei para o Fernando e falei Fernando isso funciona ele falou pois é não é eutanásia não a gente teve que reformular a nossa conduta porque esse paciente merece merece vamos fazer sei não vocês veem como é e eu e a gente menosprezava o paciente então a gente começou a conversar com os pacientes sempre em coma não só para dar alta né para o outro andar mas para conversar mesmo olha está tudo bem vai dar certo né nós estamos terminando a infecção está melhorando o senhor vai ficar bom o paciente em coma lá as enfermeiras depois elas acostumaram mas é importante né porque eu não estou vendo o corpo dele só eu estou vendo ele inteiro e eu preciso atuar desse jeito né e isso daí tudo essa arrogância do médico esse treinamento que a gente recebeu para curar os outros e ninguém é capaz de curar ninguém a gente só cura a gente mesmo essa esse desvio do objetivo da tarefa do médico que é de auxiliar e não de curar faz com que você fique tenha mais dificuldades que as pessoas normais com a morte porque a morte todo mundo tem medo de morrer está encarnado tem medo de morrer isso é biológico faz parte dos seus instintos né mas além disso para o médico tem a questão da derrota profissional o paciente morreu a culpa é sua você estava lá para curar e salvar ele você não curou não salvou ele morreu a culpa é sua né isso daí é cruel com o médico é cruel ninguém vai fazer isso uma hora todo mundo vai morrer eu falei isso ontem né não tem jeito o peixinho professor lá da Universidade Federal da Bahia ele definiu muito bem a vida doença sexualmente transmissível com 100% de óbito isso é a vida né passa na relação sexual e mata todo mundo então o que você vai fazer com isso você vai viver a sua vida e você vai procurar ajudar as pessoas a viver e a morrer né não com a eutanásia mas com a orto-eutanásia com o suporte para que ela tenha uma vida digna e uma morte digna hoje a gente tem recursos tecnológicos dentro da anestesia e da analgesia que você é capaz de tirar qualquer dor então o paciente não precisa sentir dor né você pode tratar ele de uma maneira que ele fique melhor do que ele está e que eu não tenha nem que antecipar a vida dele para ele não sofrer e também não vou tentar prolongar artificialmente a vida dele se não tem mais mais jeito se ele vai desencarnar mesmo né então a gente despersonaliza o paciente né exclui o paciente e troca o doente pela doença eu passava a visita com os alunos era assim vamos passar a visita vamos leito 1 o que que tem no leito 1 tem uma hérnia leito 2 vesícula leito 3 um estômago aí a gente ia passar no leito 1 em vez da vesícula tinha um cara deitado lá em vez da hérnia tinha outra pessoa né a gente chegava para discutir o assunto em volta do paciente e tinha muito colega que falava sem se preocupar com o que o paciente estava lá ouvindo falar sobre câncer prognóstico né então a gente despersonaliza o paciente a gente é médico de doença não de saúde tá errado a gente tem que ser médico de saúde promover a saúde né e não ficar tratando a doença doença não existe só existe doente eu nunca vi nenhuma doença andando pela rua pegando ônibus não tem isso não é então a gente troca o nome pelo número do leito e troca a identidade do paciente pela doença isso daí tem que mudar né eu com tudo que eu mudei mudei minha forma de pensar eu ainda continuava é o hábito o vício do hábito vamos lá leito 1 a leito 1 é uma vesícula né agora a gente chega a falar assim como é que é o seu nome bom dia eu sou doutor desse tudo bem a senhora se importa a gente discutir o seu caso aqui não residente como é o nome da paciente é dona maria tantos anos tal 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 dor no bocão direito e vamos embora aí vamos falar de prognóstico na beira do leito não vamos sair do quarto gente vamos falar do prognóstico agora o que vocês acham quem que estudou como é que é o tratamento o que nós vamos fazer e assim por diante vamos respeitar a pessoa né então por que que a medicina tá desse jeito que tá por que que tá tão desumanizada por que que lá no Brasil a maior parte dos pronto-socorro não tem cadeira pro doente não sentar porque se ele senta vai demorar a consulta ele já fica em pé né tem outra piadinha do SUS assim o paciente entra o médico tá terminando a receita e carimbando eu falei assim doutor essa já é a minha receita não a sua tá pronta ali essa é a do próximo você tem que entender é uma fila de 50 neguinhos tem 5 minutos não funciona isso gente não tem jeito de dar certo né então o problema é na minha opinião não é a tecnologia não é porque a gente tem ferramentas mais eficazes que a gente ficou desumano a ferramenta ela se ela for usada como ferramenta ela vai melhorar a medicina não piorar na minha opinião o que piora o problema é a forma como a gente tá vendo o paciente que é uma forma materialista a gente tá olhando o objeto a pessoa o aglomerado de células quer dizer a pessoa não o aglomerado de células o corpo dela a gente não tá vendo ela como pessoa pessoa é o indivíduo humano que é formado por muitas outras dimensões além da dimensão biológica então a gente precisa começar a voltar a se preocupar com as outras coisas você faz o paciente chega lá com um monte de sintomas você faz um monte de exame não acha nada nos exames fala pra ele você não tem nada vai procurar um psicólogo vai se não tem nada vai fazer o que no psicólogo o que que é o nada que ele não tem não tem nada somático ele não tem nada físico por enquanto vai ter então a gente denuncia a nossa desvalorização que a gente dá pra psique porque na verdade a medicina que a gente aprende ainda hoje é uma medicina biomédica é biológica a gente vai atrás do biológico por isso que eu falei ontem pra vocês se você tem uma ciência que é eficaz e que tem centenas de anos dedicada a isso e que hoje é extremamente eficiente pra tratar só o biológico você vai buscar resolver o teu problema biológico no centro espírita eu acho que não é uma boa opção então o problema é o paradigma materialista a pessoa é reduzida ao seu corpo biológico o homem é visto como uma máquina e a cura é o atributo do médico e não do paciente gente dentro do movimento médico espírita tem colega que não entende quando a gente fala isso que a cura não é atributo do médico tá tão enraizado isso culturalmente que ele não consegue aceitar essa verdade que quem se cura é o paciente você é o facilitador você é o veículo da cura se não os mesmos diagnósticos com o mesmo tratamento tinha que ter o mesmo resultado isso não acontece e a negação do espírito ampliando o poder do médico ou seja se não tem Deus se não tem o espírito se você é o cara que sabe consertar a máquina então você é o todo poderoso né é isso que gera a sensação de onipotência essa ilusão de poder eu estou lá para curar a eu achei outro dia essa imagem mas eu não tive coragem de pôr no meu diploma tinha o símbolo o símbolo era um cirurgião gorro máscara um aventalzão com uma mulher bela nua ajoelhada aos pés dele com uma mão ele segura ele ampara a mulher nua bonitona e com a outra mão ele afasta uma caveira olha que demais se é que eu não vou querer ser cirurgião as mulheres bonitas aos meus pés e eu resolvendo matando a morte olha olha o tamanho da ilusão né quando você cai na vida e quando você começa a trabalhar o que que você descobre você descobre que isso é uma armadilha e o que vai acontecer com essa ilusão de poder é que você vai se sentir onipotente mas que você vai sofrer porque alguém vai morrer com você uma hora ou outra e a morte que já é ruim pra todo mundo que traz medo pra todo mundo pra mim vai ter além disso o tempero da derrota você tinha que curar e não curou ele morreu então a culpa é sua né e isso faz o médico sofrer e sofre foram oito anos de análise pra eu entender isso né porque é muito doloroso e o paciente o paciente é um objeto quantas vezes eu vi colega falar assim pra mim putz fiz uma cirurgia maravilhosa cara a gente fez e tal não sei o que puxa que legal né nossa foi legal pra caramba aí eu saí super satisfeito como é que tá o paciente ah ele morreu mas a cirurgia foi muito legal porque não sei o que né quer dizer o seu desempenho técnico foi perfeito o paciente morreu mas a culpa é dele ele que morreu não fui eu ele devia ter ficado vivo eu fiz tudo certo né quer dizer esse desvio que faz o paciente ser apenas o objeto do seu trabalho e não o objetivo do seu trabalho e a família é quem vai te processar depois se der alguma coisa errada quer dizer eu falo sempre que toda vez que abre um processo na relação médico-paciente é acusando a falência da relação médico-paciente se você conversa se você discute com a família e com o paciente se você consegue criar o time contra a dificuldade que a gente vai enfrentar todos nós então nunca acontece da família ficar contra você eu vou contar uma última história e a gente vai fazer a pausa eu estava operando uma paciente eu não vou falar o nome dela porque está na internet mas ela vai saber que é ela e eu fui operar a vesícula dela por vídeo a vesícula a videolaparoscopia democratizou porque quando você operava a vesícula com as incisões pequenininhas só você viu o que estava acontecendo agora passa na TV até quem está passando no corredor do centro cirúrgico vê o que está acontecendo e tinha um monte de cirurgião na sala porque eu e o Fernando fomos um dos primeiros que começaram o vídeo lá em Santos e estava todo mundo assistindo e não sei o que e estava difícil para caramba a vesícula dela estava inflamado e de repente eu percebi que eu tinha cortado o colédico dela fiz uma bobagem gigantesca acho que foi a maior da minha carreira quando eu vi o que eu tinha feito minhas pernas bambiaram eu fiquei comecei a soar frio minha mão tremia bom pedi para a enfermeira trazer o material para converter a cirurgia pedi para o Fernando dar uma segurada eu fui no banheiro para me equilibrar lavar o rosto e aí eu pensei bom agora eu tenho que ir lá e consertar eu voltei lá abri a paciente fiz uma cirurgia de derivação da viabiliar e ela foi para a UTI aí eu falei para a família que tinha dado um problema mas que no dia seguinte eu ia falar com eles e aquela noite eu não dormi e no dia seguinte eu falei assim ou eu falo a verdade ou nunca mais eu consegui me olhar no espelho aí eu sentei com ela com o marido e o filho e desenhei olha aconteceu isso eu cortei aqui não podia ter cortado estava difícil eu não enxerguei direito aí eu tive que fazer essa e essa e essa cirurgia ela perguntou assim para mim isso vai me dar algum problema isso pode te trazer esses, esses, esses esses problemas eu lembro que uma das coisas que eu falei assim pode dar um abscesso no fígado isso pode acontecer a longo prazo eu não posso garantir para você que não vai acontecer e tal fiquei esperando eles eles entrarem na justiça você sabe o que aconteceu? ela virou minha amiga ela me mandava presente no meu aniversário no Natal e a última vez que eu falei com ela ela mudou para Minas ela estava em Belo Horizonte e teve um abscesso hepático quando o médico falou que ela tinha um abscesso hepático que precisava operar ela falou ninguém põe a mão em mim tem que voltar para Santos o doutor Desco vai me operar porque eu tinha falado para ela que podia dar e nesse dia eu operei ela depois eu falei quase falei o nome dela de novo eu achei que a senhora ia me processar como é que eu vou processar? o senhor fez tudo que o senhor pôde por mim o senhor estava sempre preocupado querendo me ajudar e foi a maior burrada que eu fiz na minha vida como cirurgião então o que tem que acontecer é esse pacto eu não sou Deus eu estou aqui com você do seu lado para tentar te ajudar a resolver eu vou fazer isso isso você topa as suas alternativas são essa essa e essa qual você prefere? não doutor o senhor resolve não eu vou te colocar a minha opinião mas você tem que resolver a vida é sua é o teu corpo eu estou aqui com você não sobre você eu não tenho autoridade sobre a sua vida eu tenho um conhecimento técnico que eu estou colocando à sua disposição mas é você quem decide o que você quer para você e as coisas mudaram na minha vida mudaram e mudaram para melhor então eu acho que esse é um dos grandes enganos da medicina que precisam ser mudados o paciente não é teu inimigo não é alguém para você evitar é alguém que você por necessidade de ofício optou por enfrentar uma crise junto com ele é um pacto e a gente tem que responder esse pacto vamos fazer a pausa daqui a pouco a gente continua bom vamos lá eu estou devendo desculpas para vocês porque assim a espiritualidade resolveu abrir todos os meus canais hoje não sei o que está acontecendo então eu não estou conseguindo eu fiz um planejamento e saí completamente fora do planejamento mas como eu confio mais neles do que em mim então está tudo certo mas eu trouxe dois duas apresões mas eu acho que a gente vai continuar nessa para continuar essa linha de raciocínio que eu fiz e depois eu trouxe alguma coisa sobre ética para a gente falar sobre aborto eutanásia se der tempo a gente aborda quando eu estava lá em Santos no hospital Guilherme Álvaro onde eu fiz minha residência eu fiquei um tempo como professor e eu era responsável por um dia dois dias na verdade segunda e sexta eu ficava lá como médico o cirurgião responsável pela equipe e e era a coisa funcionava lá da maneira como eu acredito eu não sei se aqui nos Estados Unidos é assim mas lá no Brasil tem muito isso então há uma uma setorização da do atendimento médico e o e o paciente vai passando por vários médicos e no final ele não sabe quem é o médico dele então aconteceu um caso comigo que era assim toda segunda-feira eu tinha que operar antes de operar já no centro cirúrgico eu chegava e me apresentava com o paciente conversava com o paciente olhava os exames para ver se eu concordava com a indicação e operava o paciente e aí um dia eu tinha um menino de 16 anos eu cheguei lá me apresentei para ele falei por que você tem ele falou assim ah uma hérnia eu falei de que lado que é a sua hérnia ele ficou na dúvida eu achei estranho como é que ele vai ficar na dúvida aí eu olhei no prontuário dele a hérnia direita aí tá aí eu fui examinar ele e não achei a hérnia aí eu falei mas como assim o que é que você sente ele falou não doutor é que eu estava jogando bola e depois que eu acabei de jogar bola eu estava com uma dorzinha aqui na perna do lado direito aí eu fui na na UBF lá na unidade básica lá no postinho de saúde aí eu cheguei e falei para o médico que eu estava com uma dor aqui do lado direito e ele falou para mim ah isso deve ser uma hérnia eu vou te encaminhar para um cirurgião para dar uma olhada ele não examinou o menino aí ele foi marcou uma consulta o cirurgião ele foi fazer a consulta com o cirurgião ele entrou o cirurgião pegou a cartinha do médico do posto em caminho o menor tal 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 com a hérnia ingnal à direita ele falou assim ah você está com hérnia o menino falou assim hã? hérnia né o outro médico falou que você está com hérnia é hérnia? é ó nós vamos te operar vou te pedir os pré-operatórios pediu os pré-operatórios deu na mão do menino o menino foi fez os pré-operatórios voltou no ambulatório de agendamento de cirurgia aí ele entrou entregou os exames o médico estava lá olhou estava tudo certo agendou para segunda-feira você interna domingo vai operar na segunda aí ele chegou internou no domingo o residente estava soberbado com um monte de paciente foi fazer a internação do paciente fez a parte burocrática internou o menino jovem 16 anos não tem nenhuma comorbidade estou cheio de paciente na enfermaria não examinou eu falei quantas pessoas examinaram a sua hérnia? ele falou doutor sou eu o primeiro seis meses correndo atrás de médico exame para operar uma hérnia que não existia e eu dei alta para ele obviamente sem operar e foi um Deus nos acuda como assim doutor? você vai dar alta sem operar? porque ele não tem hérnia isso é um a industrialização se eu opero ele vamos supor que ele tenha hérnia eu opero ele você faz a conta o médico o cirurgião o que internou o residente e eu que operei já são cinco médicos aí o pós-operatório não sou eu que faço é outro seis lá no Guilherme Álvaro tem a característica de ter o residente e o interno os internos lá são de quinto ano não são de sexto uma vez nós fomos operar um paciente e ele olhando olhando na sala cadê meu médico? cadê meu médico? cadê meu médico? aí eu entrei falei oi tudo bem eu sou seu médico não não é o senhor não eu quero saber cadê o meu médico aí eu desconfiei era o interno o quintonista porque o quintonista era o cara que todo dia passava cada quintonista tinha dois pacientes então ele passava examinava conversava pedia exame o paciente o médico dele era o quintonista ele falou cadê o seu médico então? cadê o médico dele? eu falei pro outro quintonista ele falou ele deu plantão e foi descansar quando você dava plantão no dia seguinte ele estava ali mas no dia da cirurgia manda chamar ele aí pedi pro anestesista esperar a hora que o quintonista entrou todo esbaforido o professor o que foi? o que foi? o paciente está ali esperando pra cirurgia o doutor que bom que o senhor veio estava preocupado aqui não tinha visto o senhor falou pro quintonista o quintonista ficou sem saber o que fazer eu falei agora pode anestesiar que ele vai operar o senhor tá bom? tá bom obrigado doutor obrigado é óbvio que eu não deixei o quintonista operar mas mas ele ficou lá instrumentando pra mim né? então você vê como o paciente precisa do referencial e esse referencial se perdeu por causa dessa industrialização e da mercantilização a mercantilização é assim o médico ele a relação médico-paciente é tratada como uma relação de consumo não existe isso gente eu não tô te vendendo nada eu não posso te vender nada o que que eu posso garantir pra você? nada a única coisa que eu posso garantir é que eu vou estar fazendo o máximo que eu posso pra você é a única coisa que eu posso garantir eu não posso garantir que o meu remédio vai dar certo eu não posso garantir que o meu diagnóstico tá certo eu não posso garantir nada pra você e como é que funciona isso? funciona que se eu não te explicar direitinho o que tá acontecendo e se a gente não formar um time pra resolver o problema se der errado quem vai pagar o pato é você aliás o sistema de saúde é caótico no Brasil e fica mais fácil culpar o médico é mais fácil e mais barato do que trocar o sistema mas quem tá lá na ponta da lança é o médico eu não vou fazer proselitismo aqui mas eu vou dar um exemplo pra vocês acabou de sair um censo do Conselho Federal de Medicina no Brasil sobre quem é o médico brasileiro hoje em média o médico brasileiro tem 42 43 anos em média ele tem 14 anos de formado em média ele trabalha em mais de 3 lugares em média ele trabalha mais de 90 horas por semana qual profissão vocês conhecem que tem mais de 10 anos de formado que trabalha 90 horas por semana entre 80 e 90 horas por semana aí você vai no pronto-socorro e pega aquele coitado que tá no 90ª hora dele e você quer que ele seja gentil com você às 3 horas da manhã sendo que ele vai pegar o carro dele de manhã cedo pra pegar o outro plantão mas médico ganha bem por hora ganha muito mal ele tem que trabalhar muito pra ter o que ele acha que ele devia ter pelo tempo que ele investiu a faculdade que eu dou aula hoje em Campo Grande foi eleita pelo MEC do ano passado como a melhor escola de medicina do Brasil nem nós acreditamos os professores mas eu realmente acredito muito no que nós estamos fazendo lá a gente tá dando o meu sonho é fazer o que nós estamos fazendo lá ensinar os alunos a ouvir os pacientes ensinar os alunos a examinar os pacientes com respeito a ver o paciente de uma maneira diferente e eu acho que realmente a gente tá fazendo um trabalho sério com relação a isso é uma escola particular a mensalidade lá está em 9 mil reais são 6 anos faz as contas faz as contas eu tenho 3 filhos os 3 estão falando que vão fazer medicina não vai dar né vai ter que esperar um formar pra formar o outro e olha que eu tenho recursos eu não sou eu faço parte de uma de uma porção da população brasileira que tem uma certa um certo privilégio econômico depois de trabalhar 30 anos como médico de manhã de tarde de noite eu demorei 6 anos pra ter o meu primeiro natal e ano novo com a família depois que eu me formei 6 anos eu tava sempre de plantão no natal e no ano novo até o meu sexto ano de formado aí eu consegui trocar o ano novo ou o natal não lembro qual pra ter um em casa depois até ter os dois eu demorei 20 anos pra parar de dar plantão à noite a minha mulher tem 16 anos de formada e ela levanta de madrugada até hoje pra trabalhar tava contando pro pessoal aqui a gente tava antes de eu vir pra cá como meu filho formou no segundo grau ontem teve a festa e os meus pais estavam fazendo 53 anos de casado e eu ia estar aqui a gente saiu pra jantar eu levei os meus filhos meu pai minha mãe a gente ia acabar de sentar pedindo antes de chegar a comida toca o telefone dela doutora estamos aqui na santa casa uma criança atropelada com trauma abdominal mas não sou eu de plantão é o doutor tal doutora nós estamos faz uma hora tentando falar com o doutor tal ele não liga e quem tá no apoio do doutor tal é o doutor fulano olha doutor o doutor fulano não responde a gente não sabe o que fazer a criança tá mal ela levantou e foi atender a criança estragou o jantar quando ela chegou a gente já tinha comido isso porque ela não operou se ela tivesse operado às vezes a gente ia ver ela só em casa então eu tô falando isso por quê porque o doutor kellen fala que se o dinheiro que eu gasto e o tempo que eu gasto pra me formar médico se eu investir isso no mercado financeiro eu vou ganhar muito mais dinheiro o cara que tá lá ele não tá lá pra ganhar dinheiro se ele tá ele é muito burro ele não parou pra pensar senão ele não tava lá ele tá lá por outros motivos e por que ele tá sendo agressivo porque ele tá sobrecarregado recentemente caiu na rede aí um vídeo de um médico gritando na porta do pronto-socorro eu tô cansado eu não aguento mais isso porque tem paciente morrendo lá dentro e eu não posso fazer nada não sei se vocês viram isso aí dando fantástico acho quer dizer o que tá acontecendo com aquele cidadão com aquele médico acontece com milhares de médicos no Brasil milhares de médicos é uma sobrecarga imensa em cima lembra que eu falei que não adianta você se colocar no lugar do outro você tem que ser o outro pois é seja esse cara que estudou pra caramba que trabalhou pra caramba que ainda tá com dificuldade financeira que não conseguiu um conforto pra ter uma qualidade de vida que ele imaginou que ele mereceria depois de tantos anos de formado que tá sendo atacado pelo sistema que tá sendo atacado pela mídia que antigamente tinha advogado de porta de cadeia agora tem advogado de porta de pronto-socorro que ele tem que ter um seguro profissional porque senão ele vai ser processado ele vai falir né e além disso ele tem que se manter atualizado porque a medicina tá andando um congresso no Brasil custa 2.500 reais a inscrição aí você tem que sair da sua casa pegar um avião pagar o hotel e se você quiser fazer um curso extra cada curso é mil reais se você for um cara de outro nível quer fazer o DDW que é o maior congresso do aparelho digestivo do mundo você vai ter que vir pros Estados Unidos você vai ter que pegar o avião vai ter que pagar tudo em dólar né e aí o paciente chega lá e acha que é muito cara a consulta que você é mercenário né porque ele tá doente e você tá abusando da doença dele então o que eu costumo dizer é o seguinte eu gosto de fazer caridade pra quem eu acho que merece caridade eu não gosto de fazer caridade pra convênio porque se o paciente tá lá o convênio dele é ruim ele pagou o convênio o problema é o convênio não é ele nem eu né e se o paciente tem condições de pagar uma cirurgia plástica pra ficar mais bonito pra botar silicone por que que ele não paga pro médico quando ele tá com câncer né a parte cosmética não tá em crise nunca teve nunca teve agora quando você tá com uma doença grave você quer que o governo se responsabilize não é você quer que alguém resolva o seu problema sem você gastar eu acho que a gente tem que parar pra pensar eu tô falando isso sabe é porque eu acho que a gente precisa pensar dos dois lados não tô falando que a medicina é maravilhosa que todos os médicos são ótimos não são mesmo e vai piorar muito vai piorar muito eu não queria entrar nesse aspecto sabe mas assim os últimos 14 anos destruíram a medicina no Brasil e agora abriu faculdade de medicina a rodo vai formar quase o dobro o triplo de médicos que formava antes sem nenhum controle de qualidade eu não sei o que vai virar não sei o que vai virar apesar de tudo nossa medicina sempre foi respeitada no mundo inteiro ainda é né os médicos brasileiros são respeitados no mundo inteiro a gente faz medicina de ponta lá mas agora eu não sei o que vai virar o curso onde eu dou aula que eram 70 alunos agora são 200 alunos 200 alunos pagando 9 mil reais por mês cada um é um grande negócio não é é um grande negócio até outro dia o estado inteiro do Mato Grosso do Sul tinha duas faculdades agora tem quatro e cada uma delas está atendendo muito mais alunos do que atendia antes falta médico no Brasil não falta incentivo para eles irem onde e não tem médico não é o número de médicos que é o problema é onde eles estão porque que todo mundo quer ficar em São Paulo no Rio de Janeiro porque é lá que eles conseguem ganhar dinheiro é lá que eles ficam mais baratos para eles se manterem atualizados é isso que está errado né é isso que está errado então a gente precisa repensar o modelo médico no Brasil e eu acho que no mundo inteiro porque aqui também não é nada perfeito né eu tive na Europa em Portugal a doutora Irvênia ela caiu da escada e quebrou a fraturou o colo do fêmur em Portugal nós levamos ela para um hospital eu vou contar para vocês me deu vontade de botar fogo naquele lugar que porcaria de atendimento que porcaria de atendimento né um médico grosseiro né não sei se ele tinha alguma capacidade ou não qual era o grau de especialização de capacidade técnica dele mas o que ele fez com ela foi ridículo e tiveram que tirar ela correndo do hospital voou de volta para o Brasil dentro do avião numa maca com o colo fraturado para poder ser operada lá em São Paulo né então esse modelo precisa ser revisto a gente precisa parar para pensar porque não é uma atividade qualquer e não é em defesa do médico não é em defesa do enfermeiro não é em defesa é em defesa do paciente do doente é esse cara que precisa de ajuda e se é a gente que está lá para ajudar você tem que parar para pensar na gente também né então o paradigma espiritualista ele muda essa forma de ver porque o ser humano não é só o corpo biológico é mais do que isso a gente vê muito mais do que isso e ele induz questões filosóficas e morais como fator de saúde e doença aquilo que a gente ontem falou né acho que numa das perguntas e o que faz a medicina psicossomática a gente já sabe há muito tempo que o que a gente pensa repercute no nosso corpo como isso acontece de que maneira eu posso intervir nisso como é que eu posso usar isso em favor do meu paciente essas coisas estão aparecendo já o foco central da atenção é a pessoa isso no paradigma espiritualista e reformula o conceito de cura lembra que a gente falou ontem do binômio cura doença e saúde como a gente tem que parar para pensar o que realmente é saúde não foi ontem foi na entrevista o que realmente é saúde para a gente e o que realmente é doença saúde é alguma coisa que vai muito além de não estar doente a própria organização mundial de saúde fala que saúde não é apenas ausência de doença mas o perfeito bem estar biopsicossocial a gente precisa parar para pensar o que é que a gente considera saúde para mim saúde é a perfeita harmonia da alma é o conceito de Emmanuel e para que a alma esteja em perfeita harmonia muitas vezes o corpo adoece e a gente morre curado morre de câncer curado morre de uma doença inflamatória crônica curado a alma curou e o corpo estava lá e o câncer estava lá para curar a alma às vezes você teve que viver várias encarnações para ter aquele câncer teve uma colega nossa que desencarnou em Santos e eu tive a honra de participar do desencarno dela ela era uma sabe a pessoa unânime todo mundo gosta todo mundo gosta gentil simpática tinha dois filhos casada trabalhadora do centro e aí de repente ela me aparece com câncer de pâncreas quando ela apareceu já é avançado o câncer de pâncreas é silencioso muitas vezes principalmente de cauda quando aparece não tem mais o que fazer e no caso dela não tinha e ficou todo mundo assim mas justo ela pessoa tão boa caridosa todo mundo gosta você vê como a gente acha que aqui é que é bom o prêmio é a passagem de volta para casa e aí ela deu um depoimento para a gente sobre o que estava acontecendo com ela o que ela estava sentindo que emocionou todo mundo então eu tive certeza que aquela companheira desencarnou curada curada eu acho que ela ela demorou muito as encarnações para poder ter aquele câncer que nem aquela moça que eu falei ontem entubada sorrindo eu choro quando eu vejo essas coisas mas eu descobri que eu choro não por ela eu choro por mim porque elas são um espelho que me mostram como eu sou pequeno ainda como eu tenho que andar ainda muito para poder chegar lá onde ela está e fazer o que ela está fazendo e ter a bravura que ela está tendo para enfrentar aquela situação então você olhar o paciente dessa maneira é muito diferente você ter essa perspectiva de saúde é muito diferente e ela está enraizada nas nossas vidas de uma maneira tão potente tão poderosa que a gente tem dificuldade de fazer essa avaliação que muitas vezes você tem a pressão alta você tem o diabetes você tem aquela doença crônica que te incomoda mas você está em equilíbrio com ela e ela está te limitando porque você precisa dela aconteceu uma coisa comigo uma vez que me marcou bastante eu tinha um paciente em Santos ainda com câncer de esôfago e esse câncer de esôfago obstruiu o esôfago ele não conseguia mais comer o problema é que além disso esse paciente tinha metástases em todo o abdômen você palpava o abdômen dele parecia um saco de batata cheio de bola com as metástases a gente fez uma avaliação não dava mais para tirar o tumor mas a gente pensou em fazer uma cirurgia para ele voltar a comer pela boca um bypass aí fizemos um estudo do estômago dele dava para fazer vamos fazer o bypass com o estômago vamos fazer vamos fazer eu fui conversar com ele expliquei a situação expliquei o que estava acontecendo o que a gente pretendia fazer ele falou doutor vamos fazer o que o senhor achar melhor para mim está bom eu falei eu queria falar com alguém da sua família ele falou eu não tenho família eu falei assim mas como assim não eu moro sozinho mas o senhor não tem ninguém ah doutor eu era alcoólatra eu tinha mulher e uma filha eu batia na minha mulher eu não botava dinheiro em casa minha mulher cansou foi embora com a minha filha quando a minha filha tinha 3 anos e eu fiquei aqui e eles foram para São Paulo eu nunca mais vi e fora eles você tem mais alguém não doutor nunca mais me relacionei com ninguém eu sou sozinho eu falei assim posso entrar em contato com a sua ex-esposa eu falei não ela já morreu e a sua filha ela não vai querer falar comigo mas o senhor tem o telefone dela o endereço não eu tenho o nome dela ela fez medicina ela é médica neurologista no HC em São Paulo o senhor se importa de eu pegar o nome e tentar falar com ela ele falou não, mas ela não vai falar nada ela não vai nem querer falar comigo tá bom eu liguei lá foi difícil de achar ela aí ela atendeu eu falei boa tarde eu queria um colega seu de Santos é que eu queria te avisar que eu estou com o seu pai aqui ela falou assim eu não tenho pai eu falei assim não, eu sei da história ele me contou eu sou pai biológico é que ele está com câncer de esôfago ele já está com metástases a gente vai tentar fazer um bypass para ele voltar a se alimentar por boca e eu estava querendo falar com alguém da família ela falou eu não sou da família eu falei bom, você me desculpa mas de qualquer maneira se você precisar falar com a gente nós estamos aqui no hospital Guilherme Álvaro ligado à faculdade de medicina de Santos se você precisar meu nome é Décio ela falou muito obrigado bateu o telefone falei não vai ter jeito tudo bem preparamos ele para cirurgia eu ia operar ele na segunda que era o meu dia eu passei lá acho que no sábado na sexta não lembro para ver se estava tudo certo que era uma cirurgia grande quando eu passei eu ia falar com ele e tinha uma mulher lá com ele aí eu achei melhor não entrar aí eu fui lá falar com a enfermeira falei quem que é essa mulher que está aí com o paciente é a filha dele filho de São Paulo falei opa não falei nada fiquei quieto tanto que eles estavam conversando na hora de sair eu fui embora nem falei com ele chegou na segunda-feira ele estava sozinho eu não falei nada com ele também fomos para a cirurgia operou ficou tudo bem no pós-operatório ele não teve nenhuma complicação e no dia da alta ela foi buscar ele aí e ele grave um caso grave o prognóstico dele era de seis meses a um ano aí eu perguntei para a enfermeira dona Zenaide dona Zenaide pois é doutor a filha veio buscar ele disse que vai levar ele para São Paulo legal pronto foi embora e eu não tive mais notícia dele aí passaram-se cinco anos eu estava no ambulatório entrou o homem pela porta eu falei pronto eclodiu a mediunidade estou vendo espírito agora eu devo ter feito uma cara tão feia que ele olhou para mim e deu risada e falou assim estou vivo doutor não é fantasma não aí eu virei para ele meio automáticamente mas era para o senhor ter morrido ele deu risada e falou pois é doutor era mesmo mas é o seguinte doutor o senhor lembra da minha história eu falei claro que eu lembro ele falou então depois que o senhor me operou eu voltei para São Paulo e a minha filha resolveu me perdoar e ela me apresentou para os meus netos e eu resolvi que eu não ia morrer porque eu passei a vida inteira fazendo bobagem e agora que a vida estava me dando a chance de viver uma coisa melhor eu não ia morrer aí eu conversei com o meu câncer e falei com ele se você não mexe comigo eu não mexo com você e eu estou assim há cinco anos aí eu falei e o que o senhor veio fazer aqui eu vim ver se as pessoas me examinassem se precisa operar de novo eu falei corre foge daqui não vamos mexer aí eu examinei ele tudo estava lá o saco de batatas as metástases tudo igualzinho já tinha gente que iria operar duvidou de diagnóstico não isso não é câncer vamos operar de novo vamos tirar gente deixa o homem ele já fez o acordo com as células dele doutora Marlene me conta que o Chico falava com as células meninas hoje não tem jantar fiquem tranquilas vai dar tudo certo conto com vocês né o André Luiz define nossas células como animáculos infinitesimais domesticados né então somos nós que mandamos nelas o problema é que nem sempre é consciente isso mas você vê como ele recebeu um estímulo para viver a vida e ele fez um acordo com o câncer e aquele câncer serviu para que? ele agradecia a doença porque só por causa da doença ele pôde ser pai e avô né na vida dele e a gente acha que a doença é um castigo aí o que a gente precisa fazer é desfragmentar o doente então hoje em dia com o doutor Google então você mesmo tria dor de estômago vou no gastro uma dor aqui eu acho que é cardio vou no cardio e não deu certo no cardio vou no pneumo ah não é pneumo então ortopedia deve ser a minha coluna você mesmo escolhe o especialista e você faz e o especialista devia ser o último médico a ser consultado porque ele é especialista então você tem um cone o final do cone é o especialista é o que tem profundidade e pouca abrangência aí depois você vai no ortopedista ele come bola numa obstrução arterial porque você foi nele achando que a dor era na articulação da coluna e a culpa é dele não a culpa é sua que devia ter ido num clínico geral primeiro pra ele te examinar e ele escolher e ver o que é realmente que você precisa mas não então hoje em dia consultório de clínica médica lá no Brasil não tem médico de nada médico clínico geral não é médico de nada e o clínico geral resolve 98% dos casos com eficiência não precisa ir no especialista o único lugar que eu conheci que funciona direito isso é na Inglaterra que é tudo estatizado e você não tem como chegar no especialista sem passar pelo clínico geral tá fazendo assim é o único jeito porque senão vira a bagunça que tá lá no Brasil né você que decide onde você vai e não tem mais médico só tem especialista aí você vai lá no ortopedista agora é assim eu sou ortopedista de joelho seu problema é na coluna eu sou ortopedista de quadril eu não olho o joelho não é e assim vai por que? é culpa deles? não o conhecimento cresceu tanto que pra você resolver usar todo o conhecimento a seu favor o cara se aprofunda naquele conhecimento só que quando mais fundo ele vai mais estreito fica o conhecimento dele e a dificuldade dele ver o panorâmico ah mas ele é médico gente faz 20 anos que ele tá fazendo isso a última vez que eu tratei uma pressão alta tem 25 anos a fila andou os remédios mudaram tecnologia mudou eu não sei mais tratar a pressão alta aí você vai lá no meu consultório você não tá com dor de estômago se o teu problema não é no intestino eu não sei o que fazer né então a gente reavalia então o que eu tenho feito é a triagem mesmo que o paciente me escolha porque eu sou gastro eu examino ele tiro uma história e eu faço o encaminhamento pro médico que realmente ele precisa passar mas 90% das vezes qualquer um qualquer clínico geral resolveria o problema dele né sem nenhum problema então essa é a fragmentação do doente você esquarteja o doente o coração vai pra um lado pulmão pro outro intestino pro outro e fica assim né paciente desintegrado e a gente parar de tratar a doença você tem que tratar a doente na minha especialidade é muito comum o paciente chega e fala assim doutor eu tô com uma dor de estômago que não melhora quanto tempo faz você tá com essa dor? 20 anos quantos médios você já foi? todos? eu vim aqui pra ver se o senhor vai resolver meu problema ó já vou adiantar se em 20 anos ninguém resolveu não vai ser eu mas se você quiser me contar qual é o problema aí você pega a lista de remédio que ele já tomou todos que você conhecia e alguns que você não conhecia também aí então tá vamos tirar uma história vamos ver bom como é que é a dor tal quando começou faz 20 anos tem alguma coisa importante na sua vida que tem 20 anos? ela para olha pra mim e fala assim por que o senhor quer saber isso? ah então tem eu quero saber faz 20 anos você tem dor de estômago aconteceu alguma coisa na sua vida algum sapo que você engoliu que tá aí coaxando dentro do seu estômago e esse sapo tem um nome aí ela falou o nome o nome do marido faz 20 anos que ela descobriu que o marido tinha um filho com uma outra mulher e ela resolveu aceitar resolveu mas não aceitou e o sapo tá lá eu falei olha eu não quero me meter na sua vida mas o nome da sua gastrite é Arlindo e não tem o meprasol que mata o Arlindo a única coisa que você tem que fazer pra resolver é cuspir o Arlindo fora isso é com você ou ela perdoa ele e continua vivendo com ele ou ela separa ou ela fica vivendo com ele e a dor de estômago ela vai ter que escolher não há o meprasol que resolva isso então doença crônica do intestino tem sempre o nome é o nome de alguém o patrão é a mãe é o pai que a gente gosta de jogar a culpa na mãe e no pai é a mulher é o marido e aí você tem que tirar uma história agora é diferente do outro que chegou e falou assim doutor eu tô com dor de estômago quando começou ontem o que você fez ontem ah eu tomei uma bebedeira e aí aí eu vomitei e hoje acordei com dor de estômago eu preciso fazer uma avaliação espiritual desse cara não você bebe assim toda vez não doutor eu nunca bebo aquela festa de aniversário do meu filho e eu exagerei vou meprasol vai pra casa vai ficar tudo bem acabou resolvi o problema não preciso entrar na questão espiritual em todo mundo o paciente chegou no pronto socorro de urgência não sabe ainda direito o que tem tá com uma dor abdominal você chega pra ele e fala assim vamos falar de espiritualidade você acredita em Deus o cara vai falar pronto vou morrer o médico é tão urgente que não dá tempo nem de chamar o padre o médico já tá encomendando minha alma calma não é isso então tudo é uma questão de bom senso você tem a hora de você perceber por isso que eu falo a gente tem 15 minutos pra atender um paciente mesmo no consultório que se você atender em mais tempo não paga a conta no final do mês não fecha você tem que pagar a luz o aluguel a secretária e assim por diante então como é que eu faço quando não precisa é rápido quando precisa vai ficar o tempo que precisar as vezes o paciente que estão lá de fora fica bravo porque a paciente entrou tem duas horas de consulta eu perguntei pra ela o que aconteceu há 20 anos ela começou a chorar eu vou falar o que pra ela agora levanta e vai embora vamos lá vamos resolver conta aí a história do Arlindo porque o Arlindo isso o Arlindo aquilo porque o Arlindo não presta vomitou limpamos ela vomitou de novo e assim fomos duas horas e ela levanta e fala assim doutor estou me sentindo tão melhor então vamos fazer uma psicoterapia posso te encaminhar para um psicólogo vamos resolver esse problema vamos elaborar o luto desse defunto vivo aí do Arlindo sabe resolver o problema então as coisas elas são assim você precisa olhar para a pessoa não adianta olhar para a doença se olhar para a doença não precisa ir lá no meu consultório eu me prazoa para todo mundo você compra na farmácia qualquer farmácia vende não precisa ir lá mas tem outras coisas além disso na maioria das vezes precisam ser diagnosticadas então eu não vou tratar doente eu não vou tratar doença eu vou cuidar de gente doente tem que valorizar os aspectos morais e nesse ponto a gente tem que aquele exercício difícil que eu falei para vocês eu tenho que olhar o paciente não importa em que ele acredita por mais radicalmente diferente que seja do que eu acredito eu preciso respeitar o que ele acredita isso é difícil demais quanto mais longe o paciente está de você em termos morais e de ideologia mais difícil é você fazer mais esforço ele exige de você mais caridade porque você precisa ser caridoso para aceitar ele do jeito que ele é fazendo as coisas que ele faz e obviamente sem violentar os seus princípios éticos se o paciente vai lá pedir o aborto e eu sou absolutamente contra o aborto mas eu entendo ela eu entendo porque ela está pedindo eu entendo porque ela está querendo isso não vai fazer com que eu faça o aborto não vou fazer nunca mas isso vai me habilitar a ajudar ela vai me habilitar a olhar para ela de um outro jeito e quem sabe mostrar para ela que existem outras alternativas além daquela que ela está imaginando isso tem acontecido apesar de eu não ser obstetra a gente faz parte de uma ONG lá no Brasil que faz esse trabalho a gente por e-mail pelos sites da internet identifica as meninas que querem abortar e encaminha para as referências nos estados e o pessoal recebe as meninas para conversar conversar oferecer pré-natal oferecer se elas não querem ficar com a criança ou adoção e a gente dentro desse trabalho a gente tem visto pelo menos a minha convicção é de que nenhuma mulher aborta se ela se sentir amparada a primeira opção dela nunca é tirar o filho dela nunca é geralmente ela está sendo forçada pelo companheiro ou pelo pai geralmente ela é pobre geralmente ela é desamparada ela não tem instrução ela está com medo e mesmo aquelas que não tem nenhum problema moral como a gente estava conversando aqui as americanas por exemplo que não tem nenhum problema em fazer aborto isso cria uma cicatriz emocional nelas isso está provado cientificamente em oito anos elas tem 40% de chance a mais de serem pessoas deprimidas ou desenvolverem alguma doença psiquiátrica 40% elas precisam de ajuda o aborto provoca duas vítimas a mulher e a criança a mulher não é algo no aborto não é para pôr o dedo no nariz dela ela é vítima igual a criança e a gente precisa estar atento para isso para a gente conseguir fazer ou mostrar uma alternativa para ela se você consegue fazer isso você salva uma vida você salva duas não é uma são duas e a valorização dos aspectos espirituais mesmo que a pessoa não seja espírita e eu atendo lá em Santos adventista do sétimo dia é o que mais tem eu fui estudar um pouquinho sobre o que é em que eles acreditam quando vai um paciente adventista lá eu procuro usar o que eu sei do jeito que ele aceite não é não preciso que todo mundo fique vira espírita aliás o próprio Kardec não se preocupava com isso ele falava que o espiritismo ele complementava as religiões não era uma religião específica e a gente pode fazer isso muito bem porque a gente tem várias maneiras de falar as mesmas coisas e a gente pode colocar no backstage lá o espiritismo e ele vai atuar sem que a pessoa perceba aliás eu atendi uma paciente uma vez que ela perdeu a família dela toda de uma vez ela era separada do marido e os filhos foram visitar o marido e a noite vazou gás os três morreram os dois filhos e o marido e ela ficou sabendo pela televisão que isso tinha acontecido ela entrou em pânico e desespero um dos filhos dela era novinho tinha uns 13, 14 anos o outro tinha 18 e estava frequentando a igreja evangélica ela foi na igreja para falar com o pastor e o pastor falou que o filho mais velho dela estava salvo mas que o mais novo não que ele não ia na igreja e ela estava desesperada e ela foi passar comigo porque estava com uma gastrite também alguma dor eu nem lembro direito o que era e um dia a gente conversou muito sobre esse assunto e um dia ela me levou a bíblia do filho mais velho e ela falou doutor eu peguei a bíblia dele eu estava lendo eu achei esse papelzinho aqui me ajudou tanto aí ela me mostrou era uma mensagem do André Luiz estava no meio da bíblia do menino e foi a mensagem que encaminhou ela ela estava lendo a bíblia mas foi a mensagem que encaminhou ela e eu falei a senhora sabe de onde vem isso é evangélico eu falei não isso aqui é espírita nossa mas meu filho era evangélico ele falava mal do espiritismo pois é mas alguém colocou essa folhinha aí para a senhora ler e aí ela acabou no centro espírita e foi onde ela conseguiu a consolação dela o amparo dela pela perda da família então esses aspectos espirituais tem que ser valorizados também e a gente tem que estar prestando atenção nisso agora para eu fazer esse atendimento eu médico profissional de saúde tenho que me espiritualizar né e isso pode parecer um absurdo mas a fé ela é inerente ao ser humano o ateu tem fé a fé dele é que Deus não existe aliás o doutor Mário Borregar que é um neurofisiologista eu li o livro dele o cérebro espiritual tem uma frase dele que eu achei ótima tem que ter muita fé para ser ateu hoje porque os caminhos científicos levam muito mais a evidência do espírito do que a não evidência não existência do espírito o problema é que em ciência uma prova ela a diferença entre a prova e a evidência é o seguinte a evidência é o que você pode perceber com seus sentidos então quando eu faço um trabalho científico e mostro as tabelas dos resultados eu estou te mostrando uma evidência se aquela evidência é suficiente para você ela vira uma prova mas tem que ser suficiente para todo mundo para virar uma prova e isso só acontece quando as pessoas se convencem de que aquilo é verdade isso demora várias gerações para acontecer o doutor Nenst Stevenson disse que a ciência evolui na medida dos funerais os cientistas mais velhos tem que morrer os mais novos chegarem e aceitarem a mudança e isso acontece com alguma frequência então não adianta eu fazer milhões de artigos científicos você já me perguntou depois que eu escrevi esse livro a reencarnação quando você acha que a reencarnação vai ficar provada como cientificamente já está para mim já está eu tenho um monte de evidências da reencarnação e não tem nenhuma evidência de que ela não exista nunca ninguém conseguiu provar que ela não existe e existem várias evidências de que a chance dela existir é maior é provável é uma hipótese viável e assim por diante doutor Ian Stevenson fez um trabalho de 40 anos ele fechou a questão mas ele desencarnou sabendo que as pessoas não acreditavam nele porque existe um preconceito e um preconceito que te obriga a mudar a maneira como você fez ciência essa ciência te colocou onde você está hoje como chefe como coordenador como reitor você não vai abrir mão como diz você não vai cuspir no prato que você comeu aí você vai ter que ir embora para o outro chegar e implantar a novidade isso está acontecendo? está está acontecendo qualquer um que vai num banco de dados de medicina vai ver que o número de trabalhos científicos sobre espiritualidade cresceu infinitamente mais do que o número de artigos totais produzidos o banco de dados cresce 30% ao ano o número de artigos científicos sobre espiritualidade cresce 50% então a gente está percebendo essa mudança de paradigma na ciência então para eu ser um profissional de saúde e me espiritualizar eu preciso aceitar a noção intrínseca da existência de Deus que todos têm mas que Deus é esse? o Deus conceito eu não preciso impor uma forma de Deus mas eu posso colocar isso dentro do aspecto científico como conceito causa primária e origem de todas as coisas e os materialistas conseguem aceitar isso os físicos aceitam isso então eu não preciso impor a minha forma de ver Deus eu não preciso mostrar ao Deus que eu acredito eu só preciso perceber que isso existe e se eu acreditar que não existe eu tenho que aceitar que 90% da população mundial acredita que existe ou eu trato só os 10% ou eu vou ter que respeitar isso no meu paciente afastar os dogmas religiosos o que é um problema e aí como é que a gente ficou na história lá do presto medievado difícil gente outro dia veio um pai desesperado porque a filha tinha morrido de rubéola e tinha morrido de rubéola porque a religião dele não permitia que vacinasse e ele não levou a criança para vacinar ela pegou rubéola e morreu e ele não sabia o que fazer estava desesperado por isso o que nós vamos fazer aqui nos Estados Unidos o Dr. Harold Kenney conta que tem um grupo religioso que diz que fazer pré-natal é pecado e é o maior índice de mortalidade materno infantil do planeta como é que você vai resolver isso não sei é uma dificuldade você tem que respeitando o paciente você tem que tentar de alguma maneira driblar aquilo lá se é que é possível com a macumba no intestino eu consegui mas com o testemunho de Jeová eu não sei como fazer então fica o meu conceito eu não vou deixar uma criança morrer se eu posso dar sangue para ela e ao mesmo tempo eu sei que se eu fizer isso eu vou estragar a vida dela com a família dela eu vou desgraçar a vida do pai da mãe dela e eu vou inferir muita dor na família dela qual é a opção? na minha opinião não tem opção eu não posso não dar o sangue para ela isso é uma coisa que eu não admito para mim mesmo e ao mesmo tempo eu sei que para ela para eles vai ser muito difícil então são problemas inerentes ao nosso nível de evolução agora se eu me coloco se eu sou o outro por alguns minutos eu consigo entender essa dinâmica fica muito mais fácil e racionalizar a fé que eu acho que é o grande exemplo que o espiritismo nos dá é muito importante isso e unir a ciência e a espiritualidade bom a minha vida essa encarnação que eu estou vivendo é para isso aí eu descobri isso há uns 25 anos atrás e vou desencarnar correndo atrás disso aí reconstruir essa ponte que no passado eu ajudei a destruir refazer essa união porque não dá para uma ave voar sem as duas asas ela precisa da emoção e precisa da razão se uma está mais forte que a outra a ave pende ela não consegue voar eu tenho que estar com as duas asas fortes o duro é você ficar no meio isso que é o duro ou a gente pende para um lado ou pende para o outro Dr. Bezerra reencarnou para unir os espíritas cientificistas e dos evangélicos porque eles brigavam espiritismo é religião não, não é religião espiritismo é ciência não, não é ciência até hoje o pessoal briga até hoje eu ouço isso nos congressos não, não é religião não, é religião gente é ciência? é é religião? é e além disso ainda é filosofia ao mesmo tempo será que ninguém percebeu isso ainda? é que o conceito é novo não existia antes mas está aí na nossa disposição e eu não preciso engolir nenhum dogma eu não preciso aceitar nada está tudo discutido está tudo colocado o Chico psicografou a obra do André Luiz há 70 anos atrás para nós lermos hoje se você leu o André Luiz há mais de 10 anos eu recomendo que você leia de novo não é? quem leu o nosso lar nos últimos 2 anos? vocês já tinham lido antes? não mudou completamente? a primeira vez que eu li eu falei nossa que viagem né? se você olhar lá tem TV de LED tem internet tem tem tudo lá a única coisa que tem lá e que a gente ainda não viu aqui é o Aerobus mas isso eu acho que é por causa da questão da gravidade que lá é diferente daqui né? agora imagina como está hoje lá o nosso lar né? não está igual do filme mas deve estar bem diferente e se você leu Evolução em Dois Mundos e não entendeu Pata Vinas se você ler agora você vai entender Pata o Vinas ainda não dá mas mudou completamente porque eu percebi isso eu já li 5 vezes o Evolução da última vez que eu li e eu vou grifando cada vez com uma canetinha diferente da primeira vez que eu li eu precisei eu precisei estudar neuroanatomia neurofisiologia para entender o que o André estava querendo dizer e teve coisa que eu não entendi tem coisa lá o bióforo por exemplo faz uns 3 meses que eu descobri o que é aquilo lá eu estou atrás faz 20 anos que eu estou atrás desse bióforo e consegui descobrir lendo o Weisman que era um biólogo de antes de Darwin então você vê o que tem de informação ali é um negócio impressionante está lá à nossa disposição mas é uma profecia aquilo lá na verdade não é uma profecia é uma revelação que nós não temos ainda condições de entender completamente mas é só eu ir lendo agora com esse negócio do pdf é uma maravilha eu coloquei tudo numa pasta eu digito o nome e mando procurar ele procura em todos os livros do André Luiz agora eu estou estou no céu aí você coloca lá você vê que ele já antecipou coisas importantíssimas aí eu leio um artigo científico e falo assim puxa vida eu estou lendo sobre neurofisiologia agora por causa do livro com a doutora Ivênia e eu falo assim função do lobo frontal nossa eles descobriram que o lobo frontal faz tal coisa aí eu vou lá no André Luiz lobo frontal não é que o cara disse lá que o lobo frontal faz isso 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 tal 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 meu Deus do céu foi 70 anos que o cara falou isso agora em 2016 os caras descobriram que o lobo frontal tem essa função então eu sempre falo isso porque se você é daqueles que fala assim os erros de André Luiz eu só tenho pena de você porque você vai queimar a sua língua não é espera antes de de falar que o André está errado porque não está viu gente não está errado eu acho que ali está 100% certo tem o que a gente já entendeu e o que a gente ainda não entendeu mas que está certo está certo então a gente tem essa vantagem quando eu eu tive oportunidade de fazer um congresso em Washington médico espírita pela AMI dos Estados Unidos e eu fiz a palestra falando sobre a hierarquia da 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 transição né da interface físico etérica que é uma das teorias que eu coloco no nos meus livros e aí estava lá o doutor Amit Guazwami estava lá o tinha uns três o Schwartz o Gary Schwartz tinha uns três pesquisadores americanos assim de peso quando eu terminei a palestra eles vieram desesperados em cima de mim por que você não publica isso onde é que isso está escrito quais são as suas referências é o André Luiz eu não inventei nada não é nada meu eu não posso publicar é do André Luiz só que a gente fez um artigo sobre glândula pineal a gente pegou o epífise o segundo capítulo do Missionários da Luz pegou todas as informações que o André Luiz deu sobre glândula pineal e foi na literatura e pegou tudo que já estava comprovado e aí a gente mostrou que o André antecipou em 70 anos todo o conhecimento da fisiologia da glândula pineal fizemos um artigo publicamos na Neuroendocrinology 11 páginas eles não mexeram uma vírgula a gente mandou para a Pineal Research a Pineal Research recusou o artigo e o Refir escreveu embaixo assim não aceitamos o artigo porque a Pineal Research só aceita artigos práticos artigos experimentais esse é um artigo de revisão aí ele pôs uma observação podem mandar para a Neuroendocrinology que talvez interesse aquela revista aí nós fomos ver ele era o editor-chefe da Neuroendocrinology aí nós mandamos como eles publicaram as 11 páginas o que eu acho interessante desse artigo não é que a gente mostrou que o André estava certo é que eles têm que admitir e quais são as hipóteses para explicar um matuto mineiro não é que vivia numa fazenda que vivia numa cidadezinha do interior de Minas que não tinha acesso a nenhuma tecnologia que não fazia a menor ideia de que existisse Pineal muito menos como ela funcionasse elaborou teorias extremamente complexas sobre a fisiologia da gândula que só foram confirmadas 60, 65, 70 anos depois do que ele escreveu quais são as hipóteses que ele era um super gênio e era um profeta que ele enganou todo mundo e na verdade ele tinha acesso a altas tecnologias deve ser no porão lá da casa dele em Ubaraba ou a mediunidade existe então eu fiquei feliz de colocar o meu nome nesse artigo porque eu acho que é um artigo que prova para a ciência que a mediunidade existe e está na Neuroendocrinology pode abrir que está integral o artigo é só você procurar lá procurar Jean-Carlo Luquetti Desfi Ander na Neuroendocrinology vai aparecer o artigo para você ler então eu acho que a gente está em uma fase muito importante da nossa jornada porque a gente está fazendo essa conexão então a gente está pedindo essa mudança de postura valorização dos aspectos psicológicos e espirituais dar conforto independentemente da possibilidade de cura eu falo para os meus pacientes para os meus alunos quando não dá para tratar cuide tratar e cuidar não é a mesma coisa quando você tem um filho pequenininho você cuida dele você não trata dar banho dar comida trocar a fralda é cuidar então quando você tem um paciente grave terminal você para de tratar ele mas não para de cuidar você não vai deixar ele sentir dor você não vai deixar ele sem água você não vai deixar ele morrer a míngua você vai cuidar dele o que é muito diferente de uma eutanásia por exemplo aceitar a morte como parte da vida isso é um exercício diário todos nós temos que fazer aceitar os seus limites sem abster-se do auxílio possível ou seja eu fui até aqui como médico agora eu vou como ser humano eu não posso não tem mais o que fazer como técnico o que eu vou fazer é como ser humano o que eu tenho para oferecer para esse meu irmão que está sofrendo e você vai se surpreender com quanto de coisas você pode fazer por alguém que está precisando e não tem nenhuma relação humana que funcione se não tiver honestidade então você quer terminar um relacionamento amoroso você arruma uma mentira mente trai acabou quebrou o cristal você cola fica lá a marca tem jeito e não há relação entre médico e paciente é uma relação que se dá em crise ele te procurou porque ele está precisando ele está doente a relação de crise ela tem esse tempero a mais então a primeira coisa nunca minta para o seu paciente nunca minta eu não minto ah você fala ah você está com câncer vai morrer não é assim mas se o paciente me fizer uma pergunta objetiva eu respondo porque se eu responder e ele não puder aceitar isso ele tem os mecanismos psicológicos de defesa ele vai negar mas se eu mentir ele não vai conseguir resolver isso olha gente a parte mais difícil eu não sei se algum de vocês já passou por isso com a família o paciente com câncer ele morre só cheio de vente em volta e sozinho porque ninguém tem coragem de admitir para ele que ele tem câncer ele sabe que ele tem ele foi fazer químio ele foi fazer rádio ele sabe o que significa oncologia e aí ele está indo lá e você falando assim não pai não mãe não é nada disso você não tem isso você não tem isso o que você está falando eu não quero falar desse assunto eu não vou conversar com você sobre isso e ele fica sozinho se o médico não conversa com ele com quem que ele vai falar está chegando a hora dele morrer ele está com medo ele está sem saber o que está acontecendo e está sozinho você precisa apoiar você precisa ter coragem de falar com ele o médico ajuda o médico é a ponte eu sei que eu já estou em meio tempo mas eu vou contar mais uma historinha eu estava eu tinha um amigo meu que era frentista do posto onde eu punha gasolina lá em Santos e um dia que eu punho gasolina ele falou o senhor é médico eu falei sou doutor eu estou passando um problema eu queria que o senhor me ajudasse ele falou pode falar ele falou meu pai está com câncer de pâncreas ele falou você está precisando olha eu trabalho aí no Guilherme Alvaro pode mandar ele lá eu vou não não doutor já está tudo certo já operou não tem mais jeito ele já acabou o tratamento e o que eu posso te ajudar é que ele ainda não sabe e a gente a gente está com medo de falar com ele a gente não tem jeito de falar com ele somos em cinco irmãos mais a minha mãe leve ele lá no consultório eu vou conversar com ele foram os cinco irmãos a mulher e ele aí ele a gente sentou eu conversei pedi para a família sair para examinar ele quando eu fui examinar eu falei assim o senhor João o senhor sabe o que o senhor tem falou sei doutor sou burro não sou pobre mas não sou burro não o que é que o senhor tem eu estou com câncer doutor e o que é que o senhor acha que vai acontecer não doutor já fizeram tudo não teve jeito eu vou morrer e o que o senhor está sentindo a respeito disso estou muito bem doutor olha eu fiz a minha vida tenho cinco filhos honestos tive um casamento feliz eu tive a minha vida eu estou tranquilo eu acho que chegou a minha hora não tem problema eu não estou sentindo dor o médico falou que se precisar alguma coisa ele me dá o remédio eu estou tranquilo eu posso fazer alguma coisa pelo senhor pode doutor avisa a minha família eles não sabem eu falei pode deixar aí eu chamei o meu amigo o frentista falei assim olha é o seguinte teu pai sabe ele está angustiado porque ele acha que vocês não sabem a minha sugestão é a seguinte reúne todo mundo não pode ser depois do almoço nem depois de andar que vai dar congestão em todo mundo tem que ser uma hora que vocês estejam tranquilos e conversa senta para conversar bota os pingos nos is ele vai se despedir vai falar o que ele quer vocês vão chorar para caramba vão se abraçar e pronto e eles fizeram isso ele me contou que foi precisou enxugar o tapete lá de tanto que eles choraram mas eles puderam se despedir você vê ele estava sozinho estava sozinho então não deixa o paciente com câncer sozinho por medo de abordar o assunto e olha ele sabe o cachorro sabe que vai morrer você acha que a gente não sabe chega para ele e fala com todas as letras o senhor sabe que vai morrer a avó da minha esposa a bisavó dos meus filhos acabou de desencarnar faz um mês e ela estava naquela coisa vai não vai vai não vai eu fui lá falar com ela e a minha cunhada falou assim não vai lá falar com ela que você vai mandar ela para o outro lado eu falei não eu só quero conversar com ela eu cheguei e falei assim dona Petita a senhora sabe que a senhora vai desencarnar vai morrer né é claro que eu sei né meu filho a minha idade eu falei e a senhora está achando que isso vai acontecer logo eu acho eu acho eu estou mal não tem dia que está complicado e aí o que a senhora está pensando disso não as vezes eu tenho um pouco de medo tal e nós fomos conversando ficamos quase duas horas conversando aí eu faço as minhas pesquisas a senhora tem visto alguém minha mãe meu pai e eles falam o que para a senhora não eles não falam nada eles ficam rindo porque a minha avó quando ela foi desencarnar ela falou para mim seu avô esteve aqui ah é avó foi e o que ele disse que sexta-feira ele vem me pegar eu cheguei minha mãe falei mãe quando você vai passar a noite que eles estavam revezando os irmãos né quando você vai passar com a avó de noite no sábado eu falei mãe sexta por que? porque ela me falou que eu vou vai buscar ela na sexta se você quiser ficar com ela na hora do desencarne dela vai na sexta-feira aí a minha mãe deu o alarme a filharada foi toda para lá ela desencarnou na sexta-feira então a dona apetita também sabia que eles iam lá sabia que estava esperando que eles fossem então tem que chegar para o paciente e falar assim você sabe que você vai morrer né o que eu posso te ajudar como é que você está se sentindo tem alguma coisa que a gente pode resolver abre o coração não precisa ter medo de falar né você precisa ter coragem para falar porque é isso que ele está precisando né confiança e honestidade e estabelecer as responsabilidades direitos e deveres até aqui é meu aí é seu eu não vou curar você eu estou aqui para te ajudar isso é muito importante e a cumplicidade que tem que incluir a família se a família não estiver junto você perde o paciente perde eles não levam o paciente de volta teve uma paciente que eu atendi veio a família eu falo demais veio a família eu falo assim doutor nós vamos trazer minha mãe para o senhor ver mas o senhor não pode falar que ela está com câncer eu falo olha eu não minto para paciente não mas o senhor não fala tá bom se ela não perguntar eu não vou falar fui lá examinei e eles juntos aí ela vira para mim com uma carinha bem marota fala assim doutor eu tenho câncer e ficou olhando para a minha cara assim então quem diz agora eu quero ver o que ele vai dizer e os filhos atrás eu olhei para ele fiz assim e falei assim olha tem ela falou e o que o senhor tem para me dizer eu tenho para dizer para a senhora que a gente tem que fazer uma estratégia a gente tem que planejar o seu tratamento vamos ver o que a gente pode fazer as coisas que a gente tem para corrigir a senhora acha o senhor acha que dá para curar eu falei não curar não dá mas a senhora pode ter uma vida boa eu não sei quanto não tenho bola de cristal mas dá para ter uma vida boa e a gente vai lutar por isso tá bom doutor muito obrigado levantou eles saíram indignados não levaram ela mais lá e aí eu fui atrás a cidade era pequena em Itanhaém eu perguntei para ela para a minha secretária ela conhecia eles eram vizinhos disse que ela não foi nunca mais nenhum médico ele só falou assim vamos no outro médico não eu só vou naquele baixinho lá porque ele fala a verdade os outros são tudo mentirosos ele fala a verdade eu quero ir nele nele a senhora não vai então não foi nenhum e ela morreu em casa sem assistência por causa da família a culpa da família a culpa é minha eu que eu que tenho o conhecimento que devia saber driblar a família e fazer de um jeito que eu ganhasse ela e a família porque se faltar um desses três pés o banquinho cai tem que ter eu ela e a família e eu aprendi duramente com essa paciente isso daí então a família tem que estar junto então hoje a medicina despersonaliza você você é um número é uma doença ela está buscando salvar e curar heroicamente a morte ninguém fala sobre isso proibida a formação técnica exclusiva e a distância da espiritualidade isso é coisa com a religião você vai na sua igreja e resolve lá aqui na medicina a gente não vai falar sobre isso como a gente quer que seja não despersonalizar mas personalizar eu estou cuidando de pessoas não de doenças em vez de salvar e curar confortar auxiliar que é o que me cabe é o que eu posso fazer eu não posso prometer uma coisa que eu não posso fazer em vez de proibir a morte discutir vamos conversar o que você pensa sobre isso hoje o cuidado paliativo está indo nessa direção de uma maneira muito eficiente formação técnica além da formação técnica tem que ter a formação humanística a doutora Marlene falava assim pra gente no começo vocês vão se declarar médicos espíritas o povo vai cair matando em cima de vocês então vai lá pra faculdade faz doutorado faz mestrado escreve artigo porque aí quando vocês falarem eles vão ter que ouvir vocês tem que ser o melhor técnico que vocês puderem ser pra que vocês possam desafiá-los no campo da espiritualidade eu lembro disso como se fosse hoje né e a maioria de nós ainda hoje está correndo atrás disso e a união entre a ciência e a espiritualidade que isso faz duas asas pra asa voar essa essa imagem me diz muita coisa né porque porque que o menininho está com a mão pra trás e a cabeça baixa porque ele só está vendo isso na frente dele eu tive a oportunidade de ter um professor Amaury na minha frente que chorava quando via a tragédia do outro que pegava na mão que pedia pra gente cuidar do paciente que ficava feliz quando a gente se preocupava eu lembro uma vez que a gente estava passando visita e o paciente estava descoberto e quando a gente entrou com os alunos eu corri antes pra cobrir o paciente que estavam aparecendo as partes íntimas dele eu corri ele estava dormindo eu corri e cobri ele o professor Amaury me chamou me deu um abraço aí menino é assim que se faz quer dizer ele era completamente diferente dos outros cirurgiões que eu conheci até então e ele me fez ele fez eu me apaixonar pela medicina e pela cirurgia então nós nós estamos na frente aqui e nós temos que ser uma opção pra que quem está vindo atrás não ache que o único jeito é botar a mão pra trás e abaixar a cabeça o problema é que se você não for o espírito que você tem que ser que o Rossandro falou de manhã é que você não vai ser opção e você tem que ser porque você tem essa responsabilidade porque você tem o conhecimento porque você tem o entendimento então se eu tenho que ter coragem de ser um médico diferente porque eu sou médico você tem que ter coragem de ser uma professora diferente um comerciante diferente um tudo onde você estiver porque a sua postura é que ensina o jeito de você ser é que revoluciona não é o que você fala eu não preciso falar nada pra convencer ninguém eu só preciso ser um dos maiores elogios que eu recebi na minha vida é uma lá na faculdade os alunos estavam discutindo sobre os professores e alguns problemas que eles estavam tendo lá aí alguém falou de mim falou alguma coisa de mim que eu tinha feito tal coisa aí um aluno lá que era evangélico inclusive levantou e falou assim não o Décio é espírita ele não faz essas coisas eu fiquei tão orgulhoso tão orgulhoso não que ele falou que eu não fazia porque eu era espírita e ele associou a minha conduta à maneira como eu vejo a vida como espírita eu fiquei muito feliz porque eu percebi que eu estou mudando a minha postura por menos que eu faça eu estou sendo uma opção pra ele pensar assim eu não preciso ser esse médico frio eu posso gostar dos meus pacientes olha o Dr. Décio beija e abraça os pacientes dele não é estranho não imagina é legal os pacientes adoram ele sabe então por que eu não posso beijar e abraçar meu paciente no começo eu tinha medo de fazer isso às vezes a paciente vinha me abraçar e ficava assim agora eu fico feliz eu levanto vou buscar eles na porta levo eles de volta eles vão abrir a porta não, não abre a porta apesar que eu não queria que a senhora volte aqui doente mas se a senhora abrir a porta a senhora não volta mais deixa eu abrir a porta se a senhora precisar de mim eu estou aqui e abraça dá três beijinhos aí elas levam bolachinha pra mim eu tenho um monte de amigo um monte de amigo isso é um privilégio gigantesco e os meus alunos precisam saber disso e eu mostro pra eles se eles quiserem me seguir eu seguir o modelo que eu represento pra eles porque não sou eu então muito que bem se não esse é o símbolo da medicina o clássico e essa é a nossa proposta é a medicina do amor a medicina do Cristo e quem me ensinou isso foi esse espírito aqui através desse espírito aqui né minha encarnação é antes e depois da doutora Marlene porque ela me disse que eu podia ser eu mesmo em todos os lugares que eu estivesse eu podia ser o espírita o pai espírita o médico espírita o palestrante espírita a pessoa espírita isso foi um alívio muito grande pra mim porque eu não preciso ser diferente às vezes as pessoas falam nossa você é tão simples na hora de falar não é que eu sou isso mesmo né eu não preciso representar nada eu simplesmente falo o que eu penso do jeito que eu penso porque eu sei que eu não represento o espiritismo eu não represento a medicina eu sou só um cara espírita que é médico e que tem vontade de falar as coisas e que tem gente que tem vontade de ouvir e é só isso não tem nada de diferente eu não sou nenhum gênio nenhum especialista eu sou um cara que encontrou um conforto gigantesco na mensagem que eles me deram e eu tenho gosto de dividir isso com as outras pessoas porque me faz bem e se me fez bem pode fazer bem pra vocês também né e é isso que eu agradeço a eles né pela essa oportunidade que eles me deram então essa frase tá no início do meu livro e eu tenho certeza que não é minha eu só escrevi que ser médico é ser parceiro é estar ao lado e não acima é auxiliar com amor e não com prepotência é estar consciente de que a cura é atributo do enfermo e não do terapeuta é ser solidário mas acima de tudo é ser humano muito obrigado é isso que eu quero agradecer é isso que eu quero agradecer